Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, a presidência dispensa a leitura e considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber proposições e votar assuntos desta comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores e relatora os deputados e deputada mencionados entre os parentes. Projeto de lei nº 1302, ao deputado Bruno Engel. Projeto de lei complementar nº 30, projeto de lei nº 1313, à deputada Celise Laviola. Projeto de lei nº 1311, ao deputado Charles Santos. Projeto de lei nº 326, 1035, 1312, proposta de emenda nº 47, projeto nº 1309, 1320, ao deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei nº 1306, em primeiro turno. Projeto de lei nº 1301, 1305, ao deputado, primeiro deputado Guilherme da Cunha, e 1301, ao deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase do áudio do dia, compreendendo discussões e apreciação de pareceres. Temos aqui requerimento da deputada Celise Laviola, requerendo que seja retirado de pauta os projetos 179, 337, 36, 415, 2019. Em votação, requerimento, Senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Charles Santos, para que seja apreciado em segundo e terceiro lugar, as seguintes proposições, 833, 2019, e 292, 2015. Senhora deputada, Senhores deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos iniciar nossa pauta, chamando a proposta de emenda à Constituição 42, 2019, que acrescenta o parágrafo 4º, inciso 25, altera o parágrafo 3º e 4º da Constituição do Estado de Minas Gerais. De autoria do deputado Arles Santiago, a quem queremos agradecer honrosa a presença, passamos ao relator, deputado Charles Santos, e a presidência consulta se V. Exª está em condições e emitir o parecido. Sim, senhor presidente. Com a palavra, V. Exª. Subscrita por mais de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado Arles Santiago, a proposta de emenda à Constituição 42, 2019, acrescenta o inciso 4º ao artigo 25, e altera os parágrafos 3º e 4º do artigo 39 da Constituição do Estado, para prever e disciplinar possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos pelos militares do Estado. Quanto à constitucionalidade da proposição, observamos que se pretende adequar a Constituição estadual ou o regime jurídico dos militares do Estado ao disposto no parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição da República, acrescentado pela mencionada emenda constitucional nº 101, de 2019. Nos termos desse dispositivo, artigo 42, parágrafo 3º, diz, aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalecência da atividade militar. Embora a norma se aplique diretamente ao Estado, a proposta é realmente salutar, inclusive por uma exigência de segurança jurídica. Considerando, porém, os preceitos da técnica legislativa, sobretudo a sistematicidade, entendemos mais adequado alterar o parágrafo 11 do artigo 39 da Constituição Estadual. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda à Constituição 42, 2019, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera os parágrafos 3º e 4º, e 11 do artigo 39 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova. Artigo 1º. Os parágrafos 3º, 4º e 11 do artigo 39 da Constituição do Estado passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. Parágrafo 3º. O militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público permanentes será transferido para a reserva, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 25. Parágrafo 4º. O militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função públicos temporários, não eletivos, ainda que de entidade da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro. E, quando permanecer nessa situação, somente poderá ser promovido por antiguidade. terá seu tempo de serviço contado apenas para aquela promoção e transferência para a reserva. E será, depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos 1 a 3 do artigo 25. Parágrafo 11. Aplica-se ao militar o disposto nos parágrafos 1º, 3º, 4º e 5º do artigo 24, no artigo 25, com prevalecência da atividade militar, nos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 31, e nos parágrafos 9º, 24º e 25º do artigo 36 desta Constituição e nos incisos 8, 12, 17, 18 e 19 do artigo 7º da Constituição da República. Artigo 2º. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Deixa eu aparecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Senhores deputados, senhoras deputadas, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaração de voto. Declaração de voto. O autor da proposta. Deputado Dalmo, presidente, senhores deputados, senhora deputada, realmente essa proposta de emenda constitucional, ela vem aqui fazer justiça aos profissionais da área da polícia militar, para que eles possam ter regulamentado, de acordo com a Constituição Federal, e a gente acompanhando aqui em Minas Gerais, a situação de que eles possam, a exemplo dos outros funcionários, exercer algum outro cargo. Por exemplo, você tem pessoas que são exímios na polícia militar, exímios formadores na questão de direito. Por que eles não podem dar aula lá? Ou de outra situação, eles ficam proibidos sobre isso. Eles trabalham também na área da saúde, tem ali um grande enfermeiro lá, ele, com certeza, ele está aprendendo bastante na formação de policial, para poder exercer muito bem esse cargo em outra situação. De maneira que essa PEC, que conta com a simpatia de praticamente quase todos os deputados aqui, e que foi aprovada por unanimidade, ela virá regulamentar. Deixar com que essa pessoa fique com tranquilidade para exercer seu cargo, de professor, na área da saúde, conforme a Constituição Federal manda. Então, agradeço muito ao senhor presidente, aos senhores deputados, por mais esse avanço desse projeto, ter passado por unanimidade aqui na Comissão de Constituição e Justiça, e aí a gente cuidar um pouco melhor dos nossos policiais militares, que dão a sua vida para defender a das nossas famílias. Muito obrigado. Chamaremos o projeto 833, de autoria do deputado Arles Santiago, que altera a Lei nº 13.199, que dispõe sobre a segurança política estadual de recursos hídricos. Deputado Arles Santiago, como autor, deputado relator de Charles Santos, que já emitiu o parecer pela Juridicidade, Constitucionalidade e Legalidade, ao substitutivo e nº 1, e pediu vista ao deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. Senhor presidente, para discutir. Para discutir, V. Exª. Senhor presidente, analisei a proposição, como já havia adiantado na nossa última reunião, tanto sobre o VIERJ, que é necessário garantir segurança hídrica e garantir acesso à água por uma população que precisa dela para sobreviver e para atividades de subsistência, mas também sobre a perspectiva de que a outorga automática, sem limitação alguma, como prevista no original do projeto, poderia levar a uma corrida por posses artesianos, que acabariam secando uma região de maneira irreversível, trazendo prejuízo para a própria sobrevivência dessa mesma população que a gente buscaria proteger com o projeto, para os anos vindouros. seja um projeto que, apesar de bem intencionado, trazia alguns riscos que podem ser mitigados através de alguns aperfeiçoamentos no texto legislativo. Razão pela qual apresento agora uma proposta de emenda ao substitutivo número 1 do projeto de lei número 833 e pergunto ao senhor presidente se posso proceder à sua leitura. Por gentileza. Obrigado. A emenda número 1 desse é a seguinte redação ao artigo 1º. Artigo 1º. Ficam acrescentados ao artigo 19, da Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, os seguintes parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º. Os prazos para análise e decisão sobre os pedidos de outorga serão definidos em regulamento, observado o princípio da razoável duração do processo. Parágrafo 4º. No caso de pedido de outorga para extração de água subterrânea por parte de agricultor familiar, decorrido o prazo de 60 dias sem manifestação do órgão ou da entidade competente, o requerente poderá extrair quantidade de água não superior a 10 metros públicos por dia, até que sobrevenha a análise pertinente. Senhor presidente, essa é a proposta de emenda e a razão dela existir é a seguinte. A gente termina com a limitação de 60 dias para outorga definitiva e a gente traz uma concessão precária, provisória, no prazo de 60 dias aos agricultores familiares, mas limitados a 10 mil litros de água por dia. Me parece suficiente para que se mantenha condições dignas de existência a uma família, como também me parece suficiente para que a gente possa promover a irrigação de uma pequena propriedade produtiva na área da agricultura. Em média, estima-se que um ser humano consuma cerca de 200 litros de água por dia. A gente está aqui falando de 10 mil litros de água como outorga automática. Da maneira anterior, a gente poderia ter outorgas automáticas para vazões superiores a 10 mil litros por dia. Na verdade, não haveria limitação alguma. Poderia um empreendimento sugar 100 mil, 200 mil litros por dia do solo, secando toda uma região e expondo a risco justamente a população mais vulnerável que a gente busca proteger. razão pela qual, Sr. Presidente, eu peço aos colegas uma reflexão sobre esse assunto e que acatem a proposta de emenda, a hora apresentada, tendo a certeza de que ela, ao mesmo tempo, garante o acesso à água, mas garante também a segurança hídrica e a continuidade da própria existência da água na região. Muito obrigado. Muito obrigado, Vastelotti. Para discutir o autor do projeto. Esse projeto, ele visa atirar das costas do pequeno produtor, principalmente do agricultor familiar, o peso terrível de carregar um Estado ineficiente e incompetente nas costas. Você vê que o prazo que o IGAM hoje pede para dar uma outorga e eles já falam que melhoraram muito, porque tinha 25 mil projetos parados lá e hoje eles estão com 10 mil e que provavelmente em quatro a cinco anos é que eles vão conseguir dar as outorgas, quer dizer, quatro anos para dar uma outorga para quem precisa de beber água. Então, a gente quer pedir aos senhores deputados e à deputada Selize para que votem positivamente a favor da gente tirar o peso do Estado. Se o Estado não der conta de poder fazer o seu trabalho, que é prover a outorga, e nós não estamos discutindo aqui, deputado Guilherme, e seria bom a gente adentrar a esse tema, é as exigências absurdas que o IGAM pede para um pequeno produtor de uma outorga. Ele quer um engenheiro de minas, ele quer um geólogo, quer dizer, ele quer garantir um mercado para a turma que cuida um pouco dessa questão de água e meio ambiente. Só que isso está chegando ao absurdo, presidente Dalmo, de um poço artesiano, para ser legalizado, ele gastar em torno de oito a dez mil reais, quer dizer, fica mais caro legalizar do que perfurar um poço artesiano. Então, é uma outra coisa que nós vamos entrar, e hoje eu estarei com o secretário Germano conversando sobre essa situação, porque nós não queremos o desabastecimento hídrico. E quem mais polui, quem mais acaba com o norte de Minas, com o Vale de Quitionha e com Minas Gerais, é a Copasa, que solta esgoto in natura nos nossos cursos, inviabilizando esse consumo. E isso passa governo, vem governo. É lógico que com o governo Pimentel, piorou muito mais, porque nós vimos aí um investimento muito ruim do governo Pimentel nessa questão. Agora mesmo, eu estava ali com o governador Romeu Zema e com o deputado Igor Timo, apenas 3% do Vale de Quitionha tem esgoto tratado, segundo o deputado Igor Timo. Já pensaram o que é isso? Tanta caravana da cidadania, lá vem um, a Volta de Pimentel que vai ficar uma beleza, o Vale de Quitionha, 3% só. Então, joga água no Rio Eraçuaí, joga esgoto, joga água não, joga esgoto, sem tratar no Rio Eraçuaí, no Rio Fanado, no Rio Verde Grande, no Rio Itamarandiba. E com isso, a gente vai vendo que a Copasa faz, acontece e não cuida adequadamente do saneamento básico. E pelo que eu estou vendo, não estou vendo mudanças na Copasa, não. Estou vendo criação de dificuldades na Copasa, com a manutenção praticamente da mesma turma que no governo de Pimentel passado, quer dizer, não conseguiu alavancar a Copasa, eu vejo que agora a presidência, a diretoria, está no mesmo posicionamento. Então, nós precisamos de dar uma alternativa para a burocracia infernal que o Estado de Minas Gerais e o IGAM põem para o coitado do pequeno produtor que precisa de um posto artesiano. Não vejo, não vejo como a emenda do deputado Guilherme atrapalhe. 10 mil litros já é algum avanço. O ótimo, ele é inimigo do bom. E se nós não podemos ter a otorga definitiva feita em 60 dias, pelo menos que ela seja automática para 10 mil litros por dia. Quer dizer, consegue a família sobreviver, plantar uma hortinha, dar um pouquinho de água ali para uma vaquinha, para um cabrito, alguma coisa assim, sobreviver. Isso é uma questão de sobrevivência. Alguns de Belo Horizonte não conseguem entender o que é esse sofrimento do pessoal que produz e que põe a comida na mesa das pessoas. De maneira que eu gostaria muito de pedir aos senhores deputados e senhoras deputadas que realmente aprovassem o projeto e aprovassem também a emenda. Muito bem. Eu gostaria de consultar o ilustre relator deputado Charles Santos. se está em condições de verificar quanto ao conteúdo da emenda. É importante a manifestação de vossa excelência neste momento, uma vez que acaba de manifestar o parecer pela constitucionalidade. Estamos em discussão agora a emenda. Então, consulto vossa excelência para que possa emitir o seu parecer quanto à emenda apresentada. Senhor presidente, pelo deputado Guilherme. Quanto ao parecer que foi apresentado, nós apresentamos com bastante fundamento, em que pese as emendas apresentadas pelo nobre deputado Guilherme da Cunha, e ouvindo também a opinião do autor do projeto, acato as emendas e encaminho pela aprovação. Perfeitamente. Então, vamos colocar em votação o parecer salvo a emenda. Senhora deputada, deputado, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram, aprovado. Agora, sim, a emenda apresentada pelo deputado Guilherme, vamos colocar em votação. Senhora deputada, senhores deputados, de acordo com a emenda, permaneça como se encontram, aprovado. em decorrência da apresentação da emenda apresentada, concedo ao relator prazo regimental para que possa emitir novo parecer em decorrência da recepção das emendas. Vamos chamar o projeto 300 292, que, em decorrência da inversão de pauta, é do deputado Arles Santiago, do qual solicitou, que dispõe sobre obrigatoriedade de realização de exames para detectar doenças cardíacas. relator e deputada Celise da Viola, consulte-se se vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Eu agradeço e que passe a palavra à vossa excelência. O projeto em exame estabelece que os hospitais e as maternidades da rede pública estatual, municipal e privados, devem realizar gratuitamente exame para detectar doenças cardíacas congênitas em recém-nascidos, denominado teste da oximetria. Além disso, a proposição determina que o estabelecimento da rede pública de saúde que descumprir tal disposição sujeita-se-á às sanções administrativas. Já o estabelecimento da rede privada que descumpri-la sujeita-se-á à multa de 1.500 da SUFIRS. Esta comissão de Constituição e Justiça já se manifestou sobre a matéria considerando a inconstitucionalidade, legalidade e antijuridicidade de proposições que criam a obrigação de realização de testes em recém-nascidos de forma gratuita, como se pode verificar na análise do parecer do projeto de lei nº 1261, de 2015 e do parecer exarado pela comissão no projeto em questão. Tais manifestações fundamentaram-se no fato do Ministério da Saúde já ter instituído o Programa Nacional de Triagem Neonatal disciplinando por meio da portaria GM-MS nº 822 de 6 de 6 de 2001, a qual determina que a inclusão de exames na triagem neonatal deve ser feita segundo rigorosos critérios técnicos que levem em conta em outros aspectos sua frequência na população, possibilidade de tratamento e benefícios gerados à saúde pública. É importante ressaltar que, na virtude do parágrafo 3º do artigo 173 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, esta comissão deve retomar o debate deste projeto de lei a fim de se pronunciar a respeito das proposições anexadas a ele. Os argumentos aqui apresentados se aplicam também a essas em virtude da semelhança que guardam com a proposição em análise. Entretanto, faz-se necessário considerar a novidade normativa preconizada no projeto de lei 904 de 2019, que está anexada ao projeto de lei 292 de 2015. O projeto de lei 904 dispõe sobre a garantia de acesso aos exames de triagem neonatal a fim de que possa assegurar o diagnóstico precoce de doenças. O escopo do projeto é reforçar o direito à saúde infantil, diretriz política que reflete a prevenção de doenças que podem ser tratadas de forma preventiva. Ou seja, não se trata de estabelecer uma ação ou programa administrativo, nem de inserir um exame no rol já fixado no programa nacional. Quer-se criar uma diretriz de atuação do Estado para que ele possa atuar de forma ampla na garantia do acesso aos exames de que trata a proposição. E não vislumbramos óbvices jurídicos constitucionais à deflagração do processo legislativo que disponha sobre a garantia desse direito por iniciativa parlamentar. Em face dos argumentos expendidos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 292-2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Altera a lei 22.422 de 19 de dezembro de 2016 que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna infantil no Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º ficam acrescentadas ao inciso 1 do artigo 3º da lei 22.422 de 19 de dezembro de 2006 as seguintes alíneas H e I artigo 3º inciso 1 alínea H garantia de execução dos exames de triagem neonatal para os recém-nascidos. para discutir a linha I garantia da entrega de resultados dos exames de triagem neonatal de que trata a linha H deste inciso por meio de documento físico ou documento de mídia física ou digital acessível pela internet. Artigo 2º fica acrescentado à lei 22.422 de 2016 o segundo o seguinte artigo 3º A artigo 3º A o Estado garantirá na forma de regulamento a execução de exames de triagem neonatal que detectem doenças raras em recém-nascidos. Artigo 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer presidente. Agradeço vossa excelência para discutir o autor do projeto deputado Arles Santiago. Deputada Celise eu gostaria de entender um pouco mais da questão do substitutivo quando é colocado lá que o pacote de exames para os testes neonatais esse aqui ele não estaria incluído e o teste da oximetria ele é um teste que ele não encarece o procedimento porque simplesmente é um aparelho que não é caro é barato que serve para mais de um recém-nascido para vários pode esse aparelho se for bem cuidado ele pode durar muito tempo onde você consegue saber a saturação do sangue porque se uma criança nasce com uma comunicação interatrial ou uma comunicação interventricular ou uma tetralogia de falou que é uma quantidade que são quatro situações a saturação de oxigênio das hemácias ele fica prejudicado e na hora que você vê com um simples testezinho desse que aquela criança não está conseguindo fazer a saturação de oxigênio normal como deveria ser tem algum problema aí nós temos que olhar cuidar com a atenção daquela pessoa e que é aí menos de um por cento da quantidade de crianças nascidos vivos nisso aí você pega o recém-nascido e manda para um hospital preparado para cirurgia cardíaca a cirurgia é uma questão mínima e a criança não vem a sofrer porque às vezes ela vai para casa fica sofrendo um ano dois anos dez anos e aí depois a cirurgia já não dá o mesmo o mesmo índice então eu não consegui entender se além dos testes já preconizados neonatais se esse também ficaria incorporado visto que ele não leva não leva aumento é é vultoso o aumento é só na compra do aparelho que vai servir aí para toda criança que estiver naquele leito se o leito tiver dez leis de maternidade vão ter dez aparelhinhos desse aí que dura um ano ou dura mais eu não consegui entender adequadamente essa questão e acho que seria muito importante nós poderíamos salvar muitas vidas sem um custo alto eu queria perguntar isso aí para discutir com a palavra vossa excelência para discutir como relator deputado quando a gente tenta colocar a triagem é uma possibilidade da gente ampliar para que entre a oxiometria a vontade da gente ao elaborar o texto nessa questão é exatamente incluir para que a portaria possa constar ela sem a gente violar a questão da iniciativa do executivo então a gente está tentando colocar talvez não sei se a comissão concordar e achar que a gente deve incluir o exame especificamente que ficaria uma coisa mais restrita e aí entraríamos na questão da apresentação do legislativo a gente se a comissão achar por bem a gente acataria a sugestão a nossa tentativa é tentar dar juridicidade e legalidade ao projeto ampliando com toda a triagem neonatal para que a portaria possa então incluir a oxiometria a oximetria então essa é a intenção que a gente tem nós podemos se o o autor quiser suspender para que a gente entre a comissão discuta essa questão e veja a viabilidade dessa modificação a relatora quer claro atender e por isso esse substitutivo na tentativa da gente conseguir criar a legalidade necessária para a aprovação do projeto agora estamos totalmente abertos a discussão é de interesse nosso que o projeto tenha a sua viabilidade a presidência vai suspender os trabalhos por cinco minutos para os entendimentos entre a relatora e autor do projeto vamos suspender mais por três minutos eu vou manter a minha a minha fundamentação o substitutivo alterando apenas o artigo segundo artigo segundo do substitutivo fica acrescentada a lei 22.422 de 2016 o seguinte artigo terceiro a artigo terceiro a o estado garantirá na forma de regulamento a execução de todos os exames de triagem neonatal que detectem doenças em ocorrências no estado inclusive as que detectem doenças raras em recém nascidos artigo terceiro esta lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o nosso novo parecer presidente muito obrigado vossa excelência a presidência consulta o autor do projeto se está de acordo ou vai discutir o novo parecer nós estamos completamente de acordo agradecendo a sensibilidade da deputada Celise que como mulher e mãe sabe o que é ter uma criancinha que possa ter uma cirurgia cardíaca rápida e que resolva o problema muito obrigado vamos assim em decorrência da discussão encerrada colocar em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado o parecer declaração de voto declaração de voto a relatora da matéria presidente só para esclarecer devido a seriedade com que essa comissão tem trabalhado e a forma como o senhor tem nos conduzido aqui então é importante dizer dizer para todos que nos acompanham que essa alteração foi feita estritamente dentro da juridicidade e legalidade tentando manter o nosso conceito aqui o parecer foi apresentado é a forma bem genérica para a gente garantir isso e o que nós estamos fazendo é apenas ampliando o texto para garantir que todos os exames de triagem sejam feitas então estamos mantendo aqui o que era necessário para garantirmos que o projeto possa prosseguir porque é uma iniciativa muito interessante brilhante nós realmente precisamos disso deputado Arle aproveito parabenizá-lo pelo projeto então esclarecendo que essa comissão acompanhando estritamente a legalidade e a juridicidade pôde fazer essa alteração e contemplar nós entendíamos que já estava contemplado mas ampliar o texto para que ficasse bem claro o que pretendemos contemplar com ele eu agradeço pela iniciativa do projeto e agradeço ao presidente também pela oportunidade de relatar um projeto de tanta importância nessa comissão eu quero parabenizar vossa excelência deputada Celise Laviola pela sensibilidade que vossa excelência sempre tem na condução de suas relatorias é para nós a nossa comissão a satisfação uma segurança muito grande quando vossa excelência assume relatoria de matérias importantes como tem passado aqui a exemplo desta que vossa excelência entendeu perfeitamente imediatamente também que é o seu feitio colocou a posição quanto a sua constitucionalidade legalidade e juridicidade que já está sobejamente demonstrada pelo seu parecer então quero parabenizá-la e agradecer muito pela sua determinação e principalmente zelo parlamentar obrigado vossa excelência vamos chamar o projeto de autoria do deputado sargento rodrigues que é o projeto de lei complementar número 24 regulamento prazo de licença paternidade que faz os servidores públicos e militares em reunião anterior foi concedida a vista a deputada selize da viola no substitutivo e número um sendo o relator da matéria o deputado Bruno Enger continua em discussão o parecer para discutir para discutir o deputado selize da viola nós pedimos vistas presidente eu tinha algumas dúvidas com relação ela trata da licença paternidade a gente compreendeu isso o meu medo é que o prazo da licença paternidade estivesse sendo maior além do que o prazo da licença maternidade mas conversei com o relator conversei com o autor do projeto também compreendi aí que já estava tudo dentro do que do que é previsto para a licença maternidade não interfere não amplia esse prazo em nada então a minha dúvida está sanada a vista foi suficiente muito obrigado vossa excelência continuo em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado Guilherme da Cunha apenas para a gente retomar a discussão senhor presidente o estado que ela estava quando do pedido de vista porque me parece que agora a gente vai poder deliberar e eventualmente votar a proposição é que a proposta claramente trata sobre matéria previdenciária de servidor matéria que trata sobre licença paternidade matéria essa que pelos termos do artigo 66 inciso 3 a linha C da constituição do estado de minas gerais é de iniciativa privativa do governador então já havia apresentado essas ponderações anteriormente volto a apresentá-las agora o projeto em que pese bem intencionado ele esbarra nessa questão da iniciativa a melhor maneira me parece teria sido enviar um requerimento ao governador para que tratasse da matéria ou mesmo feito gestões políticas junto ao governo do estado para que o governador encaminhasse a essa assembleia matéria semelhante da maneira como está apesar das boas intenções está fora das regras do jogo que jogamos que é o jogo constitucional que é a gente buscar um estado melhor um estado mais justo dentro das regras dentro dos limites que a constituição nos estabelece para que a gente não corra o risco de caindo numa busca de o que cada um considera o mundo ideal a gente cair numa completa anarquia e imprevisibilidade do que pode ou não ser feito pelo estado e pelos formuladores de regras razão pela qual seu presidente eu mantenho aqui o pedido aos colegas que ponderem essa questão do vício de iniciativa e que a gente possa opinando pela inconstitucionalidade da matéria não sepultar a ideia mas opinando pela inconstitucionalidade da matéria que a gente possa promover gestões junto ao governo do estado para que ela seja adequadamente tratada como prevê a constituição através de um projeto de iniciativa do governador senhor presidente com a palavra o relator deputado Bruno senhor presidente na condição de relator eu gostaria de respeitosamente discordar das ponderações do nobre colega Guilherme da Cunha ao contrário deste eu não creio que nós estamos fazendo alterações mas sim uma garantia de direitos que já está prevista na carta magna que é a constituição brasileira e também em legislação federal inclusive ao longo da última semana estudando o projeto nos foi avisado inclusive que existe um ofício da Câmara de Orçamento e Finanças do Poder Executivo falando sobre a extensão da licença paternidade dizendo que o que falta para que essa licença paternidade seja estendida para os servidores é justamente essa regulação legislativa que está sendo proposta agora então se trata apenas da regulamentação de um direito e nada impede também que o governador caso seja da vontade dele apresente um projeto nesse sentido mas não observo óbice para a tramitação do projeto do deputado Sargento Rodrigues nessa casa continuem a discussão encerra essa discussão vamos colocar em votação o parecer senhora deputada deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado com voto contrário do deputado Guilherme da Punha temos o projeto 916 do deputado Sargento Rodrigues que altera o dispositivo da lei 14695 que cria superintendência de coordenação da guarda penitenciária em reunião anterior foi concedida a vista o parecer que deu pela inconstitucionalidade e ilegalidade ante juridicidade ao deputado Bruno Engel vamos colocar em discussão ou parecer para discutir senhor presidente para discutir o deputado Bruno Engel conforme eu pedi vista da última vez acho que é um tema muito importante muito caro aos servidores da segurança pública tendo em vista o parecer negativo do relator para que a gente possa ter um tempo a mais para debater essa matéria e buscar uma solução gostaria de requerer adiamento de discussão é regimental concedido vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo deputado Bruno Engel os senhores deputados estão de acordo e permanecem como se encontram aprovado projeto de lei 247 deputado Fred Costa Noraldino Júnior estabelece a exigência de tradução para a língua portuguesa na forma que menciona relator deputado Bruno Engel consulte-se vossa excelência estabilitar a emitir o parecer com a palavra vossa excelência de autoria dos deputados Fred Costa Noraldino Júnior projeto de lei 247 de 2015 dispõe sobre obrigatoriedade de tradução para a língua portuguesa na forma que menciona dos rótulos de embalagens e das bolas dos produtos importados comercializados no estado a proposta em tela tem o propósito de tornar obrigatória a tradução para a língua portuguesa dos rótulos de embalagem das bolas dos produtos importados comercializados no estado devendo abranger a composição a indicação o modo de uso o número de lote as datas de fabricação e validade do produto a constituição da república de 1988 dispõe seu artigo 24 que compete a união os estados ao distrito federal os municípios legislar concorrentemente sobre a produção consumo proteção e defesa da saúde no entanto embora o projeto em exame cuide de tais matérias cumpre ressaltar que ele também abrange questões relativas a rotulagem e vigilância sanitária o que impede sua tramitação nessa casa pelas razões adiante apresentadas sob o prisma jurídico constitucional a lei federal 9.782 de 1999 que define o sistema nacional de vigilância sanitária cria a agência nacional de vigilância sanitária e cria a agência nacional de vigilância sanitária anvisa dispõe seu artigo 2º inciso 3º que compete a união no âmbito do sistema nacional de vigilância sanitária normatizar controlar e fiscalizar produtos substâncias e serviços de interesse para a saúde da população determina ainda no seu artigo 7º que compete à Anvisa proceder à implementação e à execução do disposto no mencionado inciso consoante artigo 2º do regulamento da Anvisa aprovado pelo decreto 3029 de 99 a agência tem por finalidade promover a proteção da saúde da população por meio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária incumbindo-lhe respeitado a legislação em vigor regulamentar controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública assim embora o Estado detenha competência suplementar em matéria de saúde nos termos do artigo 24 da Constituição da República a regulamentação de embalagem de produtos de interesse para a saúde incumbe a Anvisa conforme dispõe o artigo 8º parágrafo 1º inciso 2º da norma suplicitada cabe reconhecer ainda que a matéria a hora analisada sob tradução para a língua portuguesa dos rotos da embalagem das luzes produtos importados envolve proteção mais ampla que a proteção apenas aos consumidores do Estado de Minas Gerais por esta razão e pela relevância da matéria pode-se dizer que sua disciplina deve ficar adestrita às normas expedidas pela Anvisa cujo conteúdo possui o condão de uniformizar a matéria em todo o território nacional evitando outros sim eventuais conflitos de rotulagem entre Estados que em última análise poderia dificultar a compreensão dos consumidores de tais rótulos ademais a medida preconizada no projeto em exame não se mostra possível uma vez que dificulta sobremaneira o comércio interestadual o estabelecimento de regras de tal natureza só poderia ser feito por meio de norma nacional para evitar distorções na distribuição de produtos em todo o território brasileiro é importante ressaltar que a medida proposta colide com o princípio da razoabilidade que é o limite ao exercício legítimo da atividade legislativa uma vez que a norma não pode ser arbitrária impausível e inútil devendo ao contrário operar com meio idôneo hábito necessário as sinalidades constitucionalmente previstas tal princípio foi previsto expressamente pela constituição do estado de minas gerais no artigo 13 segundo qual atividade de administração pública dos poderes do estado e de entidade descentralizada sujeitarão aos princípios de legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência e razoabilidade assim tendo em vista as razões impostas as razões expostas o projeto em análise não tem como prosperar nessa casa legislativa em face do exposto concluído pela antivindicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 247 de 2015 agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado projeto 1496 de autoria do deputado Mário Henrique Caixa torna obrigatória a realização de obras de período não coincidente com férias ou feriados prolongados relator deputado Guilherme da Cunha consulta se vossa excelência estabilitar o mentir o parecer sou senhor presidente tem que pegar aqui que são vários pareceres hoje 1496 1496 2015 parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1496 de 2015 de autoria do deputado Mário Henrique Caixa o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de obras em período não coincidente com férias ou feriados prolongados a proposição e exame pretende tornar obrigatória a realização de obras em rodovias e estradas vicinais sob a administração pública e da iniciativa privada em período nunca coincidente com férias escolares ou feriados prolongados no âmbito do Estado de Minas Gerais estende a referida obrigatoriedade a serviços de reparo obras de arte melhoria ampliação duplicação saneamento e infraestrutura determina também que haja padronização na execução desses serviços no calendário de cada exercício para que a realização dos tipos de obras referidos não conhecida com os períodos indicados no artigo anteriormente citado estabelece ainda que tal padronização consiste no agendamento da execução de obras nas condições a serem fixadas em regulamento o capto do artigo 175 da Constituição da República estabelece que a prestação de serviços públicos compete ao poder público que poderá fazê-lo diretamente ou mediante regime de concessão permissão ou mediante licitação de acordo com o princípio autonômico que tem valor fundamental no Estado federado cada entidade política dispõe de prerrogativa para editar normas jurídicas sobre a prestação de serviços públicos respeitadas as regras gerais da União sobre a matéria conforme a prescrição do artigo 22 inciso 27 da Constituição da República portanto uma lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de obras em período não coincidente com férias ou feriados prolongados poderá dependendo do caso concreto ferir o interesse público na medida em que os custos suportados pelos prestadores de serviços serão repassados ao contratante e ao contribuinte de forma reflexa além disso a decisão de se realizarem as obras em determinado período deve ser avaliada pelos órgãos do Poder Executivo nas instâncias próprias que irão analisar cada caso concreto sendo uma evidente ofensa ao princípio da separação de poderes norma de iniciativa parlamentar que tem o objetivo de interferir na condução de atividades de cunho eminentemente administrativo com efeito há que se considerar nesse aspecto que há feriados que não são coincidentes em todo o território do Estado o que também pode ocorrer com o período de férias escolares o que denota atenção especial no que tange a implementação da medida pretendida na proposição ademais ao se determinar que tal obrigação também deverá ser observada nas rodovias administradas pela iniciativa privada resta evidente que tais concessões de serviços públicos serão afetadas em relação ao equilíbrio financeiro do contrato observamos finalmente que a proposição anexada do projeto lei número 3.775 de 2016 deve observar as mesmas considerações exaradas neste parecer pelas razões expostas concluímos pela antiridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto lei número 1496 de 2015 muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer inserir essa discussão agora em votação senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamaremos agora o projeto de autoridade do deputado leo portela quem queremos agradecer honrosa presença entre nós que projeto 1948 que concede prêmio a pessoa que comunicar às autoridades competentes a prática de crime contra a administração pública do estado de minas gerais relator deputado guilherme da cunha consulte se vossa excelência estabilitada mentiu o parecer sou seu presidente com a palavra vossa excelência obrigado parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1948 de 2015 de autoria do deputado leo portela o projeto de lei concede prêmio a pessoa que comunicar às autoridades competentes a prática de crime contra a administração pública do estado de minas gerais de que resulte o efetivo ressarcimento de valores ao erário a proposição em tela no sermo seu artigo primeiro visa garantir a pessoa física que comunicar às autoridades policiais ou administrativas a ocorrência de crime contra a administração pública do estado de minas gerais inclusive os de natureza tributária que resulte no ressarcimento de valores ao erário o direito ao recebimento em dinheiro de quantia equivalente a 10% do valor efetivamente recuperado o projeto ainda prevê que o cidadão poderá fazer a denúncia a qualquer órgão de segurança pública ou ao ministério público bem como estabelece o que deverá constar nela como a descrição do fato eventuais provas e indicação sobre a autoria além disso o informante deverá ser maior de 18 anos de idade e ter capacidade civil plena cabendo ao órgão que receberá denúncia assegurar o anonimato e o sigilo da fonte por fim dispõe que não farão jus aos benefícios as pessoas envolvidas na condição de autoras coautoras ou partícipes nas práticas criminosas denunciadas a matéria em análise assemelha-se a diversas iniciativas de intermitação em outras casas legislativas bem como a normas em vigor trata-se de matéria relativa ao direito administrativo de competência concorrente dos estados e da união nos termos do artigo 24 da constituição da república note-se que o projeto não cuida de matéria processual mas apenas fixa os requisitos mínimos para o encaminhamento da comunicação que dará em sejo a compensação que se pretende instituir também não se confunde com matéria penal pois não tipifica nenhuma conduta ou fixa apenas em decorrência dela no que se refere a iniciativa para deflagração do processo legislativo destacamos que inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse caso conforme se depreende do leitor do artigo 66 inciso 3 da constituição do estado além disso não prevê novas atribuições a nenhum órgão do poder executivo atendo-se as competências já atribuídas aos órgãos estaduais a adoção de medidas dessa natureza baseada em uma concepção do direito estadunidense que confere proteção e prevê recompensa a cidadãos que diante da evidência de ocorrência de fraude contra contratos e programas do governo adotem esforços em nome do estado visando a recuperação de recursos públicos como compensação pelo risco e pelo esforço dispendido o chamado whistleblower pode ser recompensado com um percentual dos recursos eventualmente recuperados judicialmente a adoção de normas de incentivo e proteção a tais comunicações foi recomendada por inúmeras convenções internacionais a exemplo da convenção das nações unidas contra a corrupção e da convenção interamericana contra a corrupção no brasil o tema foi tratado em alguma medida pela lei nº 12.527 de 2011 a lei de acesso à informação que inseriu o seguinte artigo 126-A na lei nº 8.112 de 1990 e cito nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento ainda que em decorrência do exercício do cargo emprego ou função pública nesse caso cumpre ressaltar que não se trata de instrumento específico que propicia a denúncia e proteja o denunciante além de se aplicar somente a servidores públicos federais ainda no âmbito federal temos a recente lei nº 13.608 de 10 de janeiro de 2018 que dispõe sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais e altera o artigo 4º da lei nº 10.201 de 14 de fevereiro de 2001 para prover recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para esses fins ela prevê que os estados no âmbito de suas competências poderão estabelecer formas de recompensa pelo oferecimento de informações que sejam úteis para a prevenção a repressão ou a apuração de crimes ou ilícitos administrativos inclusive o pagamento de valores em espécie cumpre observar que a figura do informante do bem está prevista no pacote anticrime do governo federal o projeto de lei nº 1.864 de 2019 no Senado Federal e projeto de lei nº 882 de 2019 na Câmara dos Deputados o pacote propõe a alteração da citada lei federal nº 13.608 para fixar que quando as informações disponibilizadas resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública poderá ser fixada a recompensa em favor do informante em até 5% do valor recuperado ademais tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei nº 1.701 de 2011 que institui o programa federal de recompensa e combate à corrupção por meio do qual o informante que contribui para a elucidação de crime contra a administração e o patrimônio público bem como para a recuperação de valores e bens públicos desviados receba recompensa pecuniária e da outras providências a este encontram se anexados 13 projetos tratando do tema assim o projeto em análise está em consonância com as diretrizes jurídicas internacionais e internas a respeito da matéria veiculando importante instrumento de auxílio a autoridades públicas na detecção de irregularidades cometidas por agentes públicos ou privados com a perspectiva de recuperação de receitas públicas para o Estado que sem as informações prestadas pelo particular dificilmente seriam recuperadas nesse último ponto cabe frisar nos termos do projeto do substitutivo apresentado o direito ao recebimento da recompensa pelo comunicante apenas se dará caso a comunicação resulte em ressarcimento de valores ao erário dessa forma não há que se falar em criação de despesa como pode ser equivocadamente alegado uma vez que o pagamento ao comunicante deverá ser antecedido de uma economia ou recuperação de valores do Estado trata-se de uma receita extraordinária cujo ingresso nos cofres públicos sequer era previsto isso fica ainda mais claro com a redação proposta para o parágrafo segundo do artigo 5º do substitutivo que dispõe que o pagamento da recompensa prevista no capítulo está condicionado à prevenção de despesa ilícita ou a recuperação administrativa ou judicial dos valores pertencentes ao horário estadual sendo vedada qualquer antecipação de quantias por parte do Estado além disso apresentamos o substitutivo no intuito de adequar o projeto à técnica legislativa e aos preceitos existentes no arcabouço jurídico sobre o tema dessa forma concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto lei número 1948 2015 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a comunicação da ocorrência de ilícitos criminais ou administrativos em prejuízo da fazenda pública ou do patrimônio do Estado de Minas Gerais e a recompensa ser atribuída ao comunicante de boa fé a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 essa lei dispõe sobre a comunicação da ocorrência de ilícitos criminais ou administrativos em prejuízo da fazenda pública ou do patrimônio do Estado de Minas Gerais e a recompensa ser atribuída ao comunicante de boa fé artigo 2 qualquer pessoa natural ou jurídica residente ou não no Estado de Minas Gerais poderá efetuar a comunicação de prática ilícita prevista nesta lei parágrafo 1 o comunicante se for pessoa natural deverá ser maior de 18 anos e deter o exercício pleno de sua capacidade civil parágrafo 2 o comunicante se for pessoa jurídica deverá conter em seus estatutos ou contrato social objeto social específico que legitime seu representante legal a realizar a presente comunicação parágrafo 3 não poderá fazer a comunicação prevista nesta lei aquele que concorreu de qualquer forma para a prática dos ilícitos criminais ou administrativos previstos na lei ou que obteve qualquer proveito advindo de tais atos nem tampouco o agente público vinculado ao estado de minas gerais e que tenha de reportar por dever funcional os ilícitos ocorridos no âmbito de sua atribuição administrativa artigo 3 a comunicação de prática ilícita prevista nesta lei deverá ser feita por escrito por meio físico ou digital e poderá ser endereçada a ouvidoria geral do estado de minas gerais a advocacia geral do estado de minas gerais a polícia civil do estado de minas gerais ou ao ministério público do estado de minas gerais parágrafo 1º servirá como prova da data de apresentação da comunicação de prática ilícita aquela constante do protocolo de recibo da comunicação firmado por agente público identificado aliás firmado por agente público identificado ou se feita por meio eletrônico da mensagem de recebimento da comunicação pelo agente público que a recebeu parágrafo 2º os sítios eletrônicos da ouvidoria geral do estado de minas gerais da advocacia geral do estado de minas gerais da polícia civil do estado de minas gerais e do ministério público do estado de minas gerais deverão conter em suas páginas iniciais indicação nítida e destacada para o formulário eletrônico de comunicação de práticas ilícitas artigo 4º a comunicação de práticas ilícitas deverá conter inciso 1 a identificação do comunicante vedado ou anonimato ou uso de nome falso ou de pseudônimo inciso 2 a descrição com a máxima precisão possível da ocorrência de crime contra a administração pública de crime contra a ordem tributária de ato de improbidade administrativa ou de superfaturamento de preços em processo licitatório assim definidos nos termos da lei que acarretem lesão à fazenda pública ao patrimônio do estado de minas gerais inciso 3 quando possível a identificação do agente responsável pela conduta ilícita ou daqueles que concorreram para a prática do ilícito inciso 4 a indicação de elementos de prova para a confirmação do fato e em especial a qualificação de testemunhas e a indicação de documentos inciso 5 quando necessário o pedido de que a investigação seja conduzida com sigilo quanto aos dados do comunicante artigo 5 recebida a comunicação da prática de ilícito no sermos o artigo anterior o ente público dará início à apuração do fato narrado consoante suas atribuições funcionais e no sermos a legislação processual correspondente artigo 6 ao término da apuração caso se verifique a procedência da comunicação de fato ilícito o comunicante fará jus ao recebimento em dinheiro de quantia equivalente a 5% dos valores efetivamente poupados ao erário estadual ou dos valores efetivamente recuperados para o erário estadual após a ação judicial competente parágrafo 1 caso mais de uma pessoa tenha efetuado a comunicação da mesma conduta ilícita a recompensa prevista no capo será dividida sendo conferido o equivalente a 70% da recompensa para o primeiro comunicante e 30% rateado entre os demais comunicantes por ordem de data de comunicação até o limite de 5 comunicantes parágrafo 2 o pagamento da recompensa prevista no capo está condicionado à prevenção da despesa ilícita ou a recuperação administrativa ou judicial dos valores pertencentes ao horário estadual sendo vedada qualquer antecipação de quantias por parte do estado artigo 7 a falsa comunicação de ilícito acarretará ao comunicante as sanções criminais e civis previstas em lei e artigo 8 essa lei entra em vigor após o decorrido 60 dias da data de sua publicação esse é o extenso prazer senhor presidente e eu gostaria de acrescentar alguns comentários em especial dada a presença do autor da proposição deputado leo portela gostaria antes de qualquer outra coisa de parabenizá-lo deputado esse é dos melhores projetos que eu tive a honra de relatar nessa comissão esse projeto é revolucionário esse projeto pode mudar de maneira muito rápida e muito eficaz o combate à corrupção em minas gerais ele permite através de uma lógica de sistema de incentivos que cada cidadão inserido na administração pública se torne um fiscal da probidade da honestidade e da boa fé nas relações que envolvem dinheiro público ele faz com que para a pessoa que tem conhecimento de um ilícito não fique o medo da represália ou não fique o medo do transtorno que isso vai gerar com depoimentos para a justiça com nome em processo eventualmente até tendo que responder a pressões internas isso fica para a pessoa que tem contato com o ilícito o desejo de colaborar com o Estado para que esse ilícito cesse para que o desperdício de dinheiro público acabe porque essa pessoa terá o estímulo de uma recompensa ao final do processo nós liberais acreditamos muito que os incentivos importam e aqui esse projeto aloca os incentivos no combate à corrupção aloca os incentivos em que cada cidadão seja parte desse sistema de fiscalização e de honestidade da maneira atual como é hoje o nosso ordenamento jurídico o incentivo existente é para o silêncio o incentivo existente é para que a pessoa evite o transtorno e evite o risco de se expor diante da denúncia de um fato criminoso senhor deputado dos melhores projetos que eu tive a honra de relatar repito isso e repetirei sempre muito obrigado por apresentar essa proposição para o estado de Minas Gerais e parabéns por ter sido pioneiro porque se hoje está na moda essa quantidade de projetos de tramitação inclusive no pacote anticorrupção do Sérgio Moro vejo que seu projeto é de 2015 uma pena que não tenha sido apreciado antes Minas Gerais poderia ter certamente uma situação bem melhor do que a que tem hoje se diversos desvios e ilícitos ocorridos no passado tivessem que ser escrutinados por cidadãos honestos e movidos pelos incentivos corretos senhor presidente é esse o parecer e autor Léo Portela meus parabéns muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão para discutir a deputada Celise da Viola posteriormente o autor do projeto que nos honra com a presença eu gostaria de parabenizar o autor do projeto dizer da importância do conteúdo e como que a gente precisa de projetos de coragem isso é muito importante para a gente poder fazer o nosso trabalho na atual realidade que nós vivemos não é presidente? então assim a gente precisa de ter projetos dessa natureza para que a gente possa realmente implementar as novas ideias e o que a gente precisa agora na política para que a gente possa vencer todas as fases que passamos e fazer Minas crescer entrar nos trilhos novamente e pensando até em termos do Brasil todo o que é pensar Minas pensar em dar um passo à frente para romper e acabar com a corrupção eu quero parabenizar também de forma muito especial o relator da matéria e principalmente quando ele coloca a questão no substitutivo dele de quem participa do ilícito porque seria muito fácil o servidor participa e depois ainda tem essa condição então foi um aprimoramento muito importante também no projeto feito com brilhantismo eu acho que nós estamos aqui hoje assistindo um avanço estamos dando um passo à frente parabéns deputado Léo parabéns deputado Guilherme e essa comissão toda que eu tenho certeza vai analisar de forma muito especial com muito carinho uma proposta tão séria apresentada aqui nessa casa parabéns muito obrigado vossa excelência para discutir o autor do projeto deputado Léo Portela obrigado presidente deputado Dalmo primeiramente agradecer as palavras tão carinhosas tão honrosas que recebi tanto do relator deputado Guilherme da Cunha quanto da deputada Celise Laviola para mim é motivo de muita alegria de muita satisfação receber o parecer tão positivo tão bem elaborado deputado Guilherme da Cunha seu parecer irretocável e aprimorou o projeto em muito esse projeto deixa de ser um projeto do deputado Léo Portela e passa a ser um projeto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que é um projeto que garante o combate à corrupção e vai ao encontro da vontade da população o povo clama pelo combate à corrupção e nesse sentido presidente a Assembleia dá uma resposta imediata a resposta celere a resposta eficaz em Minas Gerais existe combate à corrupção e da mesma forma também surge como uma possibilidade de aumento de arrecadação do Estado nesse momento de dificuldade financeira em que o governador Romeu Zema tem implementado medidas duras medidas amargas para que o povo de Minas tenha um Estado novamente no azul novamente com possibilidade de governança novamente com possibilidade de viabilidade financeira e orçamentária e quero nesse sentido parabenizar também o deputado Guilherme da Cunha como representante do governo de Minas aqui parabenizar e me colocar solidário a esse momento em que o governo busca novas alternativas para arrecadação para viabilidade de governança e viabilidade financeira para o nosso Estado serei sempre um colaborador nesse sentido então projeto que passa a ser da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com o intuito de combater a corrupção mas da mesma forma garantir novas fontes de receita ao governo de Minas Gerais a todos os mineiros desta forma obrigado deputado Guilherme da Cunha obrigado deputado Celise Laviola peço a todos os companheiros deputados que se solidarizem nesse momento de combate à corrupção de necessário vigor para arrecadação financeira e orçamentária do nosso Estado peço o voto positivo de todos os companheiros muito obrigado presidente senhor presidente muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Bruno Engel senhor presidente quero apenas de maneira semelhante aos colegas parabenizar o deputado Léo Portela pelo projeto que acho que é muito importante e pode ser muito eficiente no combate à corrupção em Minas Gerais é preciso criatividade para nós deputados estaduais trabalharmos nessa área de combate à corrupção uma vez que a legislação penal e processual penal fica a cargo dos legisladores federais mas de maneira muito inteligente o deputado Léo Portela conseguiu apresentar um projeto dentro da nossa competência que pode aumentar o número de denúncias e consequentemente as investigações e a apuração de casos de corrupção no nosso Estado acho que é um projeto muito importante e já adianto que meu voto será favorável ao relatório muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Charles Santos senhor presidente a gente tem que parabenizar esse tipo de proposta a gente tem que parabenizar também o parecer do deputado Guilherme da Cunha toda medida nesse tom de combate à corrupção tem que ser elogiada tem que ser exaltada e eu falo isso com muita convicção eu sou autor do projeto de lei número 50 que veio se tornar deputado Léo lei sancionada pelo governador Romeu Zema o projeto a lei 23.384 sancionada em agosto aliás que obriga o executivo a fazer a divulgação das empresas inadimplentes as empresas que não podem prestar serviços ao estado já existia um cadastro esse cadastro era de acesso apenas das empresas acesso interno da administração estadual hoje não esse cadastro além de atualizado senhor presidente ele deve ser divulgado para todo e qualquer cidadão ou seja toda medida de combate à corrupção ela é válida ela é importante porque o dinheiro público tem que ser bem cuidado e bem tratado então parabenizo vossa excelência parabenizo também o parecer do deputado Guilherme e parabenizo a CCJ por trazer essa discussão aqui a pauta e encaminho pela aprovação muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Zé Reis senhor presidente nessa oportunidade quero limitar-me a parabenizar ao deputado Léo Portela pela iniciativa da mesma forma o nosso relator Guilherme da Cunha pela excelente dedicação e das palavras sábias no seu relatório Léo Portela que desde 2015 já estava além do tempo daquela ocasião de um projeto com tamanha sabedoria com tamanha eficiência prova disso é que hoje no momento atual após respostas às urnas o Congresso Nacional discute esse meio de transparência esse meio de eficiência de combate à corrupção especialmente da administração pública que por si só já é burocrática já é morosa já é lenta e abre-se meio de brechas de todo tipo dito da natureza então o projeto chega em uma ótima hora em um ótimo momento parabéns deputado retransmita nosso abraço a toda a equipe parabéns mais uma vez e com certeza será um projeto eficaz efetivo na vida real do nosso estado de Minas Gerais e com certeza servirá de exemplo de referência para outras unidades da federação do nosso país do nosso Brasil parabéns parabéns mais uma vez muito obrigado vossa excelência encerra essa discussão vamos colocar em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado eu gostaria também aproveitando para fazer a declaração de voto parabenizar vossa excelência eu tenho por hábito quando recebo todos os projetos no meu gabinete olhar um a um não manda assessor fazer não fico horas e horas sempre fiz isso como advogado sempre gostei de verificar o conteúdo e acima de tudo a exposição de motivos que o autor leva a trazer essa matéria e tenha certeza deputado Léo Portela eu como professor de direito penal por longos anos anos na faculdade de direito de Bragança Paulista ao receber a proposição de vossa excelência de tantos pareceres aslavas me recordava no momento em que eu pude designar o relator deputado Guilherme da Cunha que nos apresenta um belíssimo parecer e quando vossa excelência fale que vai interagir a Assembleia ao combate à corrupção é muito importante essa maneira parlamentar que vossa excelência traz a sua fala para fazer com que a Assembleia sempre permaneça sempre atuante fiscalizadora uma proposição apresentada nessa nessa casa e aprovada por essa comissão refiro-me também ao deputado o projeto do deputado Charles Santos que elei fazendo com que as empresas inadimplentes devedoras não manifestem mais no rol inclusive de candidatos a pegar serviços do Estado e vossa excelência vem ao encontro mesmo da corrupção das atitudes ilícitas condenatórias então teremos sim um grande parâmetro aí para que a gente possa dar um basta em definitivo a essa situação que nos aflige que nos traz tantos prejuízos que faz mal a dignidade da pessoa a vida e principalmente ao Estado de Minas Gerais então eu quero saudar parabenizar a vossa excelência por essa feliz iniciativa em breve com certeza teremos a satisfação de estar aí comemorando essa norma jurídica exemplo de Minas para o Brasil parabéns a vossa excelência declaração deputada Silisa Laviola para fazer declaração de voto eu vou retornar aqui a fala parabenizar novamente o autor parabenizar o relator e na minha declaração de voto elaborava esse projeto na forma como foi apresentado substitutivo eu gostaria de parabenizar também o presidente da nossa comissão que como ele mesmo relatou aqui pela dedicação em apreciar cada projeto não nos fez esperar mais para que ele viesse para a pauta isso é a mostra como a nossa comissão tem sido conduzida com seriedade com coragem com bravura viu presidente parabéns é isso que tem feito a nossa pauta destaque nessa assembleia legislativa é isso que tem feito diferente a nossa comissão de constituição e justiça estamos realmente abraçando os assuntos importantes e eu parabenizo o senhor por nos dar essa oportunidade e por fazer essa comissão ter esse destaque estabilhando na casa parabéns presidente muito obrigado eu parabenizo toda a nossa comissão pelo empenho e dedicação parabéns mais uma vez a vossa senhora prosseguindo a nossa pauta temos o projeto 3.430 do deputado Douglas Melo que autoriza o poder executivo a criar centros avançados de estudo e capacitação de educadores da rede pública do ensino relator deputado Guilherme da Cunha consulte se vossa excelência está habilitada demitir ou aparecer sou seu presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 3.430 de 2016 perdão perdão seu presidente eu peço o prazo regimental para que possa apresentar o parecer em decorrência de um pedido do próprio autor da proposição perfeitamente é regimental concedida a vista vossa excelência nesse sentido é prazo regimental projeto de lei 3.867 de autoria do deputado cristiano silveira altera a lei 20.608 que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar relator deputado Guilherme da Cunha consulto se vossa excelência está em condições de emitir o parecer senhor presidente estou apresentando um requerimento com a palavra vossa excelência o deputado que subscreve na condição de relator do projeto lei número 3.867 de 2016 de autoria do deputado cristiano silveira que altera a lei número 20.608 de 2013 que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que informe essa comissão sobre a viabilidade da proposta especialmente no tocante a possibilidade da agricultura familiar atender a demanda de compra institucional de gêneros alimentícios do estado em votação requerimento apresentado pelo relator senhoras e deputadas deputadas de acordo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento vamos chamar o projeto 4001 de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro autoriza o poder executivo a doar ao município de Iraí de Minas o imóvel que especifica relatora deputada Celise da Viola consulta se vossa excelência está em condições de mentir o parecer em condições presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Iraí de Minas o imóvel com área de 2.100 metros quadrados situados na rua Eduardo Luiz Vieira naquele município registrado sobre o número 14.537 as folhas 28 do livro 3J no cartório de registro de imóveis da comarca de Iraí de Minas a proposição estabelece que o imóvel destina-se à construção de um centro administrativo municipal e de um anfiteatro para eventos determina ainda que o bem reverterá o patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação não tiver sido dada a destinação assinalada para transferência do domínio do patrimônio ainda que para outro ente da federação artigo 18 da constituição exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação excepcionando-se a última exigência quando se tratar de doação e permuta na forma da lei a secretaria em sua manifestação o prefeito de iraí de minas esclareceu que em 2008 o município doou ao estado outro terreno para a construção da nova sede da escola estadual padre eustá uma vez que o imóvel que abriga a antiga sede da escola se encontra abandonado a prefeitura pleiteia sua transferência para nele instalar um centro administrativo municipal e um anfiteatro a secretaria de estado de governo por sua vez encaminhou a nota técnica número 43 2017 da secretaria de estado de planejamento e gestão por meio da qual este órgão manifestou-se favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o estado de minas gerais não tem projetos de utilização da área e a destinação proposta beneficiará a população local embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com o objetivo de corrigir a identificação do imóvel em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4001 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 autoriza o poder executivo a doar ao município de Iraí de Minas o imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica o poder executivo autorizado a doar ao município de Iraí de Minas o imóvel com área de 2.100 metros quadrados situado na rua Eduardo Luiz Vieira naquele município e registrado sob o número 14.537 a folha 28 do livro 3J no cartório de registro de imóveis da comarca de Monte Carmelo parágrafo único o imóvel a que se refere o caput deste artigo destina-se à construção de um centro administrativo municipal e de um anfiteatro para eventos artigo 2 o imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo primeiro artigo 3 esta lei entra em vigor na data de sua publicação é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada e deputada de acordo permaneça como se encontram aprovado chamamos o projeto 4.604 que autoriza o poder a doar o município de Eleodoro e o imóvel que especifica de autoria o deputado Cassio Soares sou relator da matéria estou retirando neste momento de votação em decorrência de falta de pressupostos regimentais temos o projeto 5.026 de autoria do deputado João Leite Sargento Rodrigues que altera a lei 21.080 de 27 de dezembro de 2013 relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer estou seu presidente com a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto lei número 5.026 de 2018 de autoria dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite o projeto lei número 5.026 de 2018 altera as leis número 21.080 de 27 de dezembro de 2013 que dispõe sobre as ações de proteção e defesa civil no estado e 15.660 de 6 de julho de 2005 que institui política estadual de prevenção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas e da outras providências a proposição em apreço busca alterar a lei número 21.080 de 2013 que dispõe sobre as ações de proteção e defesa civil no estado para prever a criação de fundo especial para o conselho de despesas com prevenção alerta e mitigação de desastres e de ações de enfrentamento de situações de emergência e de estado de calamidade pública no estado além disso pretende inserir na referida lei nova diretriz para a implementação de ações de proteção e defesa civil consistentes no dever de instituir o plano estadual de proteção e defesa civil previsto na lei federal número 12.608 de 2012 em seguida o projeto pretende alterar a lei número 15.660 de 2005 para lhe inserir dois novos artigos o artigo 6a pretende obrigar o estado a atuar em articulação com municípios para identificar áreas urbanas com risco de inundação que não tenham sido ocupadas e adotar medidas que impeçam sua ocupação por seu turno o artigo 8a pretende criar grupo multidisciplinar de estudo e assessoramento para prevenção e combate a desastres decorrentes e chuvas intensas percebe-se que o tema que a proposição e a presa pretende normatizar relaciona-se com direito administrativo e direito financeiro essas matérias se inserem no domínio de competência legislativa estadual conforme previsto no artigo 18 caput e artigo 24 inciso 1 da constituição federal com efeito a organização do serviço público de defesa civil no estado é matéria de direito administrativo e por isso cabe lhe dispor legislativamente sobre o tema no ponto em que a proposição pretende estabelecer a criação de fundo para o seio de ações de defesa civil é impositivo ressaltar que a constituição do estado estabelece em seu artigo 159 inciso 2 que cabe a lei complementar estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de fundo a lei complementar número 91 de 2006 traz as regras gerais sobre a instituição a gestão e a extinção dessas unidades contábeis em Minas Gerais segundo a referida lei estadual a norma instituidora do fundo deve definir suas funções e objetivos sua forma de operação incluindo os requisitos para concessão de financiamentos ou para liberação de recursos o prazo de duração do fundo o prazo para concessão de financiamento ou para prestação de garantia a origem dos recursos que o compõem a forma de remuneração de suas disponibilidades temporárias de caixa se existirem a indicação dos seus beneficiários acompanhada de especificação quando houver de contrapartida ser exigida de beneficiário para o recebimento de recursos e definição de sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos nos casos de irregularidades por eles praticadas os seus administradores as normas para o redirecionamento parcial de recursos para o fundo aliás de recursos do fundo para o tesouro estadual quando for o caso e as normas relativas a sua extinção a referida lei complementar estadual estabelece no parágrafo único do artigo 2 que o projeto de lei referente à criação de fundo será acompanhado de justificativa do seu interesse público e de demonstração de sua viabilidade técnica e financeira observa-se que a proposição em apreço desobedece a esses comandos o que compromete sua viabilidade jurídica além disso as questões que envolvem a criação e estruturação de fundo são matérias de iniciativa legislativa reservada privativamente ao governador uma vez que tanto a aplicação como a definição das condições para alocação de recursos em programas administrativos são atribuições típicas do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo por outro lado percebemos que a outra alteração que a proposição busca promover na lei 21.080 de 2013 limita-se a reproduzir na referida lei estadual dispositivo constante na lei federal número 12.608 de 2012 que institui a política nacional de proteção e defesa civil e da outras providências sendo certo que o objetivo da lei é inovar o ordenamento jurídico em vigor instituindo novas normas de conduta por meio da previsão de hipóteses ainda não colhidas por comando em vigor ou alterando comandos já existentes ou finalmente revogando comandos anteriores concluísse que a necessidade de se editar norma que alcance determinada situação fática para lhe agregar efeitos jurídicos é condição inarredável para a edição de uma lei nova que a proposição no ponto específico fora tratado não atende a essa condição finalmente quanto aos dispositivos o projeto que pretende alterar a lei nº 15.660 de 2005 entendemos que tratam que versam sobre matéria de competência privativa do governador do estado na medida que dispõe sobre a organização administrativa do poder executivo por força do disposto no artigo 66 inciso 3 a linha F combinado com o artigo 90 inciso 14 da constituição do estado com efeito a criação de grupo multidisciplinar de estudo e assessoramento para prevenção e combate a desastres e correntes de chuvas intensas é matéria eminentemente de organização da estrutura administrativa do estado ou seja os dispositivos da proposição que pretende alterar o disposto na lei nº 15.660 de 2005 tratam ao fim ao cabo sobre a organização de administração direta estadual e portanto impedem que o processo legislativo seja inaugurado por outro ator que não o governador do estado sob pena de irremissível inconstitucionalidade formal como a proposição em apreço de autoria de parlamentar ela padece vista de iniciativa e consequentemente inconstitucionalidade formal o que veda a sua tramitação e em face do exposto concluímos pela inconstitucionalidade e ilegalidade e antijuridicidade do projeto de lei nº 5.026 de 2018 senhor presidente devido a muito obrigado vossa excelência para discutir vossa excelência senhor presidente devido a complexidade do projeto eu gostaria de pedir vista é regimental visto concedido a vossa excelência projeto 5.285 deputado doutor Jean Freire dispõe sobre o acesso público aos dados do monitoramento da qualidade do ar da água e do solo como todos os vetores relator deputado guilherme da cunha consulte se vossa excelência estabilitada emitiu o parecer senhor presidente a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.285 de 2018 de autoria do deputado Jean Freire a proposição em epígrafe dispõe sobre o acesso público aos dados de monitoramento da qualidade do ar da água e do solo bem como de vetores o projeto de lei em análise obriga os órgãos e entidades da administração pública do estado a garantir o acesso público aos resultados do monitoramento da qualidade do ar da água e do solo bem como de vetores e a fornecer as informações ambientais que estejam sob sua guarda nos termos que detalham de acordo com o artigo segundo os pesquisadores as instituições públicas e privadas e os cidadãos poderão exigir que as entidades públicas aliás poderão exigir que entidades públicas e privadas forneçam informações sobre a qualidade ambiental e os impactos no ambiente na saúde decorrente de suas atividades na sequência o artigo terceiro determina que os órgãos ambientais e sanitários deverão elaborar e divulgar relatórios anuais relativos à qualidade do ar e da água e a sua relação com outros fatores relativos à saúde e ao meio ambiente por fim o artigo 4º diz que em caso de descumprimento da lei os infratores ficarão sujeitos às penalidades previstas na lei número 3.467 de 2000 quanto aos aspectos jurídicos formais que cabe a essa comissão analisar verifica-se a luz do artigo 24 inciso 6 da constituição da república que a matéria insere-se no âmbito da legislação concorrente competindo à união estabelecer normas gerais sobre o assunto e ao estado complementar a legislação nacional em caso de lacuna ou exercer a competência legislativa plena em caso de inexistência da norma geral no exercício de sua competência normativa para criar normas gerais a união editou a lei número 10.650 de 2003 que disciplina o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do CISNAMA em matéria de legislação concorrente não pode o estado membro dar a matéria um tratamento paralelo e contraposto à legislação nacional todavia o estado poderá complementá-la suprindo-lhe lacunas especialmente visando conferir maior efetividade aos seus comandos deste modo prestigia-se uma compreensão de federalismo mais adequada à descentralização dos poderes e ao respeito aos direitos fundamentais em vista das casões apresentadas apresentamos o substitutivo número 1 que busca dar maior efetividade às normas nacionais ampliando a obrigação de prestar informações para órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do estado bem como o rol de pessoas físicas e jurídicas que poderão exigir o fornecimento das informações e o rol de dados a serem divulgados além disso sujeitamos o infrator em caso de descumprimento da lei as penalidades previstas na lei número 7.772 de 1980 em vez das previstas são a lei número 3.467 de 2000 não localizada na nossa legislação de outro lado para não dar um tratamento contraposto a norma criada pela união aproximamos o projeto do artigo 3º da norma nacional no que diz respeito ao procedimento para solicitação das informações para se dar diretamente somente ao poder público inclusive para melhor resguardar o sigilo das informações de natureza comercial industrial ou financeira eventualmente envolvidas essas são as razões que nos levam a concluir favoravelmente ao trâmite da proposta que deverá ser ainda avaliada quanto ao mérito pela comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável especialmente quanto aos dados de monitoramento previstos no artigo 1º da proposição considerando o exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei nº 5.285 de 2018 na forma do substitutivo nº 1 que apresentamos substitutivo nº 1 dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta ficam obrigados a garantir o acesso público aos resultados do monitoramento da qualidade do ar da água e do solo e a fornecer informações ambientais que sejam sob sua guarda em meio escrito visual, sonoro ou eletrônico especialmente as relativas a inciso 1 qualidade da saúde e do meio ambiente 2 acidentes situações de risco ou de emergência 3 emissões gasosas e particuladas 4 presença de substâncias tóxicas e perigosas 5 indícios de contaminação biológica 6 presença de riscos à saúde 7 análise de risco de vetores artigo 2 os pesquisadores os cidadãos e as instituições públicas e privadas terão acesso às informações de que trata esta lei salvo aquelas cujo sigilo seja assegurado por lei independentemente da instalação de processo administrativo artigo 3 para o atendimento disposto nesta lei as autoridades públicas poderão exigir a prestação periódica de qualquer tipo de informação por parte das entidades privadas mediante sistema específico a ser implementado pelos órgãos do SISEMA sobre os impactos ambientais potenciais e efetivos de suas atividades independentemente da existência ou necessidade de instalação de processo administrativo artigo 4 os órgãos ambientais e sanitários elaborarão e divulgarão relatórios anuais relativos à qualidade do ar e da água e sua relação com outros fatores relativos à saúde ao meio ambiente artigo 5 o descumprimento disposto nesta lei sujeitará ao infrator as penalidades previstas na lei nº 7.772 de 8 de setembro de 1980 no que couber na forma de regulamento assegurado o devido processo administrativo artigo 6 essa lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação isso é o nosso parecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado chamamos o projeto de lei 121 2019 primeiro turno crio monumento natural de serrinha autoria da deputada Ana Paula Siqueira relator deputado Guilherme da Cunha consulta está habilitada emitir o parecer senhor presidente estou apresentando um requerimento com a palavra vossa excelência o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 121 de 2019 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira que cria o monumento natural da serrinha no município de Brumadinho requer a vossa excelência no termo do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada ao Instituto Estadual de Florestas juntamente com os estudos técnicos constantes nos autos do projeto de lei nº 1630 de 2011 para que esta entidade manifeste sobre a viabilidade da proposta perfeitamente vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado temos agora o projeto de lei 383 219 primeiro turno do ilustre deputado Charles Santos dispõe sobre serviço destinado a receber denúncia de atos de infrações praticadas quanto o meio ambiente relator deputado Zé Reis na sua ausência avoco com muito prazer a relatoria da matéria o projeto em estudo institui o atendimento o serviço de atendimento telefônico destinado a receber denúncia de prática de atos ou infrações quanto o meio ambiente na forma diz que denúncia não sendo exigido nenhum meio de identificação pessoal do denunciante e ainda a denúncia em tela será encaminhada a órgão competente para devida apuração primeiramente ressaltamos que já há em nosso ordenamento jurídico a lei 14.986 de 2004 que institui o serviço diz que denúncia de agressões ao meio ambiente no território do estado esta norma em seu artigo primeiro prevê que o estado manterá o serviço de atendimento telefônico destinado a receber denúncia de agressão ao meio ambiente no território do estado sendo assegurado ao denunciante que desejar o sigilo de sua identidade nos termos do parágrafo do artigo segundo do artigo segundo o estado promoverá ampla divulgação do serviço de número de telefones que ele se refere no entanto confido de aprimorar a citada lei 14.986 de 2004 apresentamos substitutivo ao final desse parecer modificando para inovar ao prever prazo para envio de denúncia de crime que está de conformidade referente à segurança das barragens ao órgão competente para a respectiva apuração assim sendo estamos emitindo para dizer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade apresentamos o substitutivo número um que passo a redigir artigo primeiro fica acrescentado à lei 14.986 de 14 de janeiro de 2004 o seguinte artigo primeiro a artigo 1a as denúncias de crime e de não conformidade referente à segurança de barragens serão encaminhadas o prazo de dois dias a contar de seu recebimento no órgão competente para a apuração esta lei entra em vigor na data de sua publicação este é o nosso parecer parabenizando o autor da matéria nessa sua preocupação aprimorando assim a lei de 2004 é um momento importante que nós temos que realmente contribuir mesmo para uma rigorosa fiscalização ao meio ambiente por esta razão coloco em discussão o parecer para discutir o autor do projeto deputado Charles Santos quero apenas senhor presidente parabenizar a exposição do substitutivo que vem com vossa excelência bem colocou aprimorar a nossa proposta tem esse objetivo de endurecer a questão da fiscalização a gente entende que denunciar é importante e fazer o registro dessa denúncia torna-se mais importante ainda especialmente para salvar vidas então parabenizo vossa excelência e conto com o apoio dos pais muito obrigado muito bem continuo em discussão encerro essa discussão em votação o parecer senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamamos o projeto 448 2019 da deputada Beatriz Cerqueira que altera a lei 20.817 de 29 de julho de 2013 que dispõe sobre idade de ingresso no primeiro ano de ensino fundamental relator deputado Guilherme da Cunha consulte-se vossa excelência estabilitada emitir o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 448 2019 de autoria da deputada Beatriz Cerqueira a proposição em epígrafe altera a lei número 20.817 de 29 de julho de 2013 que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental propõe-se no projeto em análise a alteração de requisito etário para ingresso no primeiro ano do ensino fundamental na rede pública de ensino do estado de acordo com o projeto a criança deverá ter seis anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula atualmente a lei que se pretende modificar prevê que a criança deverá ter seis anos de idade completos até o dia 30 de junho do ano em que ocorrer a matrícula para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental no estado o projeto dispõe ainda que é obrigatória a matrícula na educação infantil para a escola de criança a partir dos quatro anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula por fim prevê que as crianças que completam quatro anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculados em creches primeira etapa da educação infantil primeiramente é preciso recordar que com a finalidade de regulamentar dispositivos da lei de diretrizes e bases da educação nacional a LDB lei federal número 9.394 de 96 o conselho nacional de educação desde 2010 editou a resolução número 1 de 14 de janeiro de 2010 posteriormente substituída pela resolução número 6 de 20 de outubro de 2010 estabelecendo o dia 31 de março como data de corte para matrícula no primeiro ano do ensino fundamental o citado regulamento foi alvo de ações judiciais e em alguns estados federados teve sua eficácia suspensa no entanto o Supremo Tribunal Federal concluiu em 1º de agosto de 2018 o julgamento de duas ações relativas à matéria a ação declaratória de constitucionalidade número 17 ajuizada pelo governador do Mato Grosso do Sul foi julgada procedente para declarar a constitucionalidade dos artigos 24 inciso 2 artigo 31 e 32 capítulo da lei de diretriz de base da educação nacional prevalecer o entendimento do ministro Roberto Barroso no sentido da validade da exigência de idade para o ingresso no ensino fundamental cabendo ao Ministério da Educação definir este momento a outra ação a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 292 proposta pela Procuradoria Geral da República que questionava a constitucionalidade das citadas resoluções número 1 de 2010 e 6 de 2010 do Conselho Nacional de Educação foi julgada improcedente como se vê a Suprema Corte decidiu que é constitucional a exigência de 6 anos de idade para o ingresso no ensino fundamental cabendo ao MEC a definição do momento em que a criança deverá preencher o requisito etário o Conselho Nacional de Educação editou então a resolução número 2 de 9 de outubro de 2018 que reafirme e consolida a regulamentação do corte etário para matrícula de crianças na pré-escola e no ensino fundamental respectivamente aos 4 e aos 6 anos de idade completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realizar a matrícula assim sendo apresentamos substitutivo ao final do parecer revogando a lei estadual que trata do corte etário para ingresso no ensino já estando a matéria regulamentada pelo Ministério da Educação a quem cabe definir o momento em que a criança deverá preencher o critério etário seguindo a decisão da Suprema Corte em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto número 448 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 revoga a lei número 20.817 de 29 de julho de 2013 que dispõe sobre a idade de ingresso no primeiro ano do ensino fundamental a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é creta artigo 1º fica revogada a lei número 20.817 de 29 de julho de 2013 artigo 2º essa lei entra em vigor na data de sua publicação agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado chamaremos o projeto 529 2019 do deputado Alencar da Silveira Júnior institui estabelece diretrizes para política pública estadual de identificação e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia na rede do Estado de Minas Gerais relator deputada Silisa Laviola consulte se vossa excelência estabilitar emitir o parecer em condições presidente uma palavra vossa excelência O projeto de lei visa estabelecer diretrizes de atuação do Estado destinada à garantia de que toda pessoa com epilepsia receba acompanhamento educacional adequado busca-se criar mecanismos estratégicos de enfrentamento dos problemas resultantes de algumas limitações impostas aos alunos com epilepsia a fim de lhes garantir os direitos de cidadania e a inclusão e promoção social e educacional ao tratar do tema do acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia a proposição em análise cuida da proteção da saúde que é a matéria de competência legislativa concorrente nos termos dos incisos 12 e 15 do artigo 24 da Constituição Federal bem como da temática da educação disposta no inciso 9 do mesmo artigo não há nesse campo óbvio para a tramitação do projeto de leis em 529 de 2019 nesta casa entretanto são necessárias adequações ao texto original nos termos do substitutivo número 1 apresentado ao final deste parecer as diretrizes para a atuação do estado destinada a garantia de que toda pessoa com epilepsia receba acompanhamento educacional adequado encontram-se normatizadas na lei 18.373 de 4 de setembro de 2009 ou seja já a norma que se refere a tema semelhante ao conteúdo dessa proposição por isso é importante realizar adequações no texto original do projeto de lei em análise a fim de incluir a diretriz proposta à legislação vigente em parte do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 529 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o inciso 12 ao artigo 1º da lei 18.373 de 4 de setembro de 2009 que estabelece diretrizes pela política de assistência aos portadores de epilepsia a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1º fica acrescentado ao artigo 1º da lei 18.373 de 4 de setembro de 2009 o inciso 12 artigo 1º inciso 12 garantia de atendimento educacional adequado aos alunos com epilepsia matriculados na rede estadual de ensino a ser prestado conforme avaliação pedagógica em que as demandas do aluno e de sua família sejam consideradas artigo 2º esta lei entre em vigor na data de sua publicação é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer vamos encerrar essa discussão agora em votação senhora deputada e senhores deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado temos agora o projeto 680 2019 do deputado coronel Sandro institui o programa de estima de conformidade tributária contribuinte legal relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuímos da matéria e do deputado Bruno Engel consulte-se vossa excelência tem condições de emitir o parecer senhor presidente nós vamos apresentar um requerimento pois não o deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei 680 2019 de autoria do deputado coronel Sandro que institui o programa de estímulo a conformidade tributária contribuinte legal define princípios para o relacionamento entre os contribuintes e o estado estabelece regras de conformidade tributária e da outras providências requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado da fazenda para que a pasta se manifeste sobre a viabilidade de implementação do programa no estado considerando o modelo adotado pelo estado de São Paulo bem como as medidas que o órgão tem tomado para estimular a conformidade tributária dos contribuintes mineiros Muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator senhora deputada senhores deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado temos o projeto de autoria do deputado Carlos Henrique 684 de 2019 autoriza a secretaria de segurança pública a facilitar a emissão de carteira de identidade para alunos da rede do estado de Minas Gerais relator deputado Bruno Engel com a palavra vossa excelência para emitir o parecer de autoria do deputado Carlos Henrique o projeto de lei epígrafe autoriza a secretaria de segurança pública a ajudar e facilitar a emissão de carteira de identidade para os alunos das escolas estaduais no âmbito do estado de Minas Gerais a proposição em tela autoriza a secretaria de justiça e segurança pública a ajudar a facilitar a emissão da primeira via da carteira de identidade para alunos das escolas estaduais cabe salientar que o poder executivo não necessita de autorização do poder legislativo para instituir medidas que se enquadrem no campo de suas atribuições como a pretendida no projeto cabe ao poder executivo no exercício de seu juízo descricionário decidir segundo as circunstâncias sobre a facilitação ou não de emissão de carteira de identidade não sendo conveniente que o poder legislativo autorize o executivo por meio de atos legislativos a realizar atos da competência deste outro sim como o projeto se reveste de incluir meramente autorizativo não vincula o destinatário do comando normativo no caso o poder executivo assim sendo apresentamos um substitutivo alterando a lei 13.081 de 1998 que dispõe sobre a emissão de cédula de identidade para menores de 21 anos prevendo que o Estado adotará medidas para facilitar e divulgar a emissão de carteira de identidade dos alunos da rede pública e privada do ensino do Estado de Minas Gerais perdão em face do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 684 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o artigo à lei 13.081 de 30 de dezembro de 1998 que dispõe sobre a emissão de cédula de identidade para menores de 21 anos a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado à lei 13.081 de 30 de dezembro de 1998 o seguinte artigo 1º A artigo 1º A o poder executivo adotará medidas para facilitar e divulgar a emissão de cédula de identidade para os alunos das redes públicas e privadas do ensino do Estado artigo 2º essa lei entre em vigor 30 dias após a data de sua publicação muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer em certa discussão vamos colocar em votação agora senhora deputada e deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram temos o projeto de autoria do deputado creitinho azevedo que altera a lei 23.137 10 de dezembro de 2018 relator deputado Zé Reis avoco a relatoria e solicito o prazo regimental para emitir o parecer temos o projeto de lei 807 de 2019 da deputada Ione Pinheiro que da nova redação capta do artigo 12 da lei 13.796 de 20 de dezembro de 2000 relator deputada Celise da Viola consulta se vossa excelência está habilitada a emitir o parecer em condições presidente com a palavra vossa excelência de autoria da deputada Ione Pinheiro a proposição em epígrafe da nova redação ao capta do artigo 12 da lei 13.796 de 20 de dezembro de 2000 que dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos perigosos no estado inicialmente não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar na matéria que se baseia no artigo 65 da constituição do estado no que toca a competência legislativa entendemos que a proposição se insere no domínio da legislação estadual não apenas por pretender alterar uma lei estadual mas sobretudo porque direito ambiental é matéria de competência concorrente conforme o artigo 24 incisos 6 a 8 da constituição da república enfim entendemos que a proposição em exame uma vez aprovada expressaria exercício legítimo da competência legislativa estadual na matéria sem prejuízo do exame de mérito de caráter igualmente fundamental mas que transcende o escopo desta comissão apresentamos ao final deste parecer proposta de substitutivo tão somente para precisar seu conteúdo considerando que a própria lei 13.796 que a proposição pretende alterar define em seu artigo 4 um conceito de resíduos perigosos que vincularia então a competência regulamentar na matéria diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 807 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei altera a lei 13.796 de 20 de dezembro de 2000 que dispõe sobre o controle e licenciamento dos empreendimentos e as atividades geradoras de resíduos perigosos no estado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 o inciso 2 do artigo 4 da lei 13.796 de 20 de dezembro de 2000 passa a figurar com a seguinte redação artigo 4 inciso 2 resíduos perigosos os que apresentam periculosidade ou pelo menos uma das características seguintes inflamabilidade corrosividade reatividade toxicidade e patogenicidade conforme definido na NBR número 10 04 da associação brasileira de normas técnicas a BNTN inclusive os poluentes orgânicos persistentes OPS artigo 2 o capte do artigo 12 da lei 13.796 de 2000 passa a figurar com a seguinte redação artigo 12 ficam proibidos no território do estado o armazenamento o depósito a guarda e o processamento de resíduos perigosos gerados fora do estado artigo 3 esta lei entra em vigor na data da sua publicação é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneçam como se encontram aprovado temos agora o projeto de autoria do deputado Zé Reis projeto 825 2019 dispõe sobre instalação de válvulas de retenção de ar nos hidrômetros de imóveis residenciais comerciais e industriais do estado o relator deputado Charles Santos consulte-se a vossa excelência estabilitar emitir o parecer estou apresentando requerimento senhor presidente requerimento a vossa excelência senhor presidente estou solicitando que a proposição seja encaminhada a agência reguladora de serviços de abastecimento de água e desgotamento sanitário de Minas Gerais a SAI para que informe como está regulamentada e quais são os dados sobre a aplicabilidade da lei número 12.645 de 1997 que abre aspas dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e da outras providências fecha aspas muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação requerimento proposto pelo relator senhoras e deputadas e deputadas de acordo permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto de autoria do deputado Tito Torres projeto 899 2019 que autoriza o poder executivo do área do município de Paracatu imóvel que especifica relator do deputado Zé Reis na sua ausência avoco a relatoria estou habilitado em emitir o parecer faço da forma seguinte o projeto de lei 899 visa autorizar o poder executivo do área do município de Paracatu a área de 11 206 mil metros quadrados a ser desmembrada do imóvel com a área 27 mil 700 metros quadrados situada rua padre manuel da costa na comarca devidamente registrado na comarca de Paracatu cabe se agradecer que o referido do imóvel passou a entregar o patrimônio do estado em 1973 por doação do município de Paracatu destaque para transferência de domínio público é ente da federação é necessário que seja observado o artigo 18 da constituição mineira e da lei federal 866 de 93 essas normas exigem o caso de doação autorização legislativa e avaliação prévia a documentação exigida pela lei federal encontra-se devidamente anexada aos autos bem como as notas técnicas da secretaria de planejamento 25 2009 manifestando concordância uma vez que o objeto é para a construção de uma superintendência regional de ensino naquele local o próprio município também manifestou-se concordância quanto ao pedido estamos emitindo o parecer pela constitucionalidade e legalidade juridicidade com a apresentação do substitutivo número 1 relativamente quanto a área e a localização correta do imóvel este é o nosso parecer vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão vamos colocar em votação o parecer senhora deputada deputados de acordo permaneço como se encontram aprovado chamamos agora o projeto de lei 1003 primeiro turno 2003-2019 primeiro turno de autoria deputada professor Irineu torna obrigatório o emparcamento no estado dos veículos utilizados pelas empresas prestadoras de serviços contratadas pelos órgãos de administração pública relator deputado guilherme da cunha consulta se vossa excelência está habilitada emitir o parecer sou seu presidente uma palavra vossa excelência parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1003 de 2019 de autoria do deputado professor Irineu o projeto de lei empígrafo torna obrigatório o emplacamento no estado dos veículos utilizados pelas empresas prestadoras de serviços contratadas pelos órgãos da administração pública direta indireta autárquica e fundacional e pelos poderes legislativo e judiciário do estado a proposição pretende tornar obrigatório o emplacamento no estado dos veículos utilizados pelas empresas prestadoras de serviços contratadas pelos órgãos da administração estadual segundo o autor a finalidade da proposição é garantir que o emplacamento dos veículos ocorra no estado de maneira a contribuir para a arrecadação e fortalecer o caixa do estado a constituição da república dispõe-se ao artigo 22 inciso 27 que compete à união legislar privativamente sobre normas gerais de licitação e contratação a utilização da cláusula normas gerais como delimitadora da competência legislativa da união sobre a matéria deixa portanto margem aos estados federados para que estes atuem sem entretanto disporem em sentido contrário nos termos do artigo 66 da constituição do estado a matéria objeto da proposição não se encontra entre as hipóteses de iniciativa privativa de outras autoridades estaduais sendo por conseguinte válida a iniciativa parlamentar ademais a proposta apresentada não implica aumento de despesas neste caso e não existe impacto orçamentário financeiro a ser considerado a análise da proposição deve considerar que por um lado a exigência de que o emplacamento dos veículos utilizados pelas empresas prestadoras de serviço à administração estadual seja realizado no território do estado pode resultar em incremento da arrecadação por outro lado a restrição do universo de licitantes pode também restringir a competitividade e elevar o valor contratado o código de trânsito brasileiro lei número 9.503 de 97 determina que os veículos sejam registrados perante o órgão executivo de trânsito do estado onde se localizar o domicílio de seu proprietário desse modo de acordo com o CTB a empresa que não possuir sede ou filial no estado de Minas Gerais seria obrigada como requisito de seu contrato com a administração estadual a constituir um estabelecimento apenas para cumprir a exigência de emplacamento no território do estado tal sistemática elevaria os custos de participação de licitantes de outros estados e restringiria a concorrência nas licitações promovidas pela administração pública estadual portanto caso a legislação estadual estabelecesse a exigência de emplacamento no estado estaria em conflito com a legislação federal notadamente com o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º da lei nº 8666 de 93 que proíbe a instituição de cláusulas que restringam o caráter competitivo de licitações ou que estabeleçam distinções entre os licitantes em razão de sua naturalidade domicílio ou sede essa regra legal que visa proteger a igualdade entre os licitantes é também princípio consagrado no inciso 21 do artigo 37 da constituição da república em face do exposto concluímos pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 1003 de 2019 vamos colocar em discussão o parecer para discutir o deputado Bruno peço vista senhor presidente prazo regimental vista vossa excelência projeto de lei nº 1030 nº 1030 de 2019 institui a polícia estadual de cooperativismo da agricultura familiar de autoria do deputado Leninha como relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuímos a palavra ao deputado Charles Santos consulte-se vossa excelência tem condições de mentir ou parecer em condições senhor presidente agradeço vossa excelência o projeto de lei análise dispõe em síntese sobre a política estadual de cooperativismo da agricultura familiar e agroindústria de Minas Gerais PECOPERAF MG segundo justificativa da autora do projeto a deputada Leninha o cooperativismo solidário cooperativismo da agricultura familiar da reforma agrária da economia solidária e dos catadores de recicláveis de todo o Brasil desenvolve perspectivas consideradas estratégicas para o desenvolvimento a inclusão social e o enfrentamento da situação de pobreza especialmente em regiões com menor índice de desenvolvimento humano ademais destaca que abre aspas ações de cooperativismo solidário estão presentes nos diversos cenários ou territórios de Minas Gerais constatando-se que as atividades de cooperativismo promovem o desenvolvimento do campo e da cidade nas suas diversas instâncias e setores organizacionais alcançando resultados qualitativos de inclusão e desenvolvimento social dos envolvidos fecha aspas por sua vez em relação a iniciativa parlamentar sob exame esta se respalda no caput do artigo 65 da constituição do estado não havendo portanto nenhum óbice jurídico à apresentação da matéria o projeto de lei análise ainda que de iniciativa parlamentar pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais não se admitindo todavia que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta permanecendo a cargo do poder executivo definir a melhor forma de implementá-las a constituição da república de 88 consagra em seu artigo segundo o princípio da separação de poderes e ao estabelecer as regras de competência de cada poder confere ao legislativo as competências lefigerantes lefigerante e fiscalizadora e ao executivo as atividades administrativas a propósito vale ressaltar o pronunciamento do supremo tribunal federal na decisão de questão de ordem suscitada na ação direta de inconstitucionalidade número 224 que decidiu não ser pertinente à edição de lei específica criando programa ressalvados os casos expressamente previstos na constituição da república conforme o disposto nos artigos 48 inciso 4 e 165 parágrafos 1º e 4º dessa forma vislumbra-se a possibilidade de que a proposição tramite nesta casa mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dela originária exigirá o concurso da vontade do executivo que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida diante do exposto julgamos oportuna a apresentação ao final deste parecer do substitutivo número 1 que além de promover alguns reparos para o aprimoramento do texto retira dispositivo que vincula receita a consecução das diretrizes da política de que trata o projeto por fim alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto assim como de suas implicações práticas será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito por todo exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1030 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 estabelece princípios e diretrizes para as ações do estado voltadas para o cooperativismo da agricultura familiar e da agroindústria e da outras providências a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 as ações do estado voltadas para o cooperativismo da agricultura familiar e da agroindústria atenderão ao dispositivo nesta lei artigo 2 para os fins desta lei entende-se por 1 agricultor familiar aquele que atenda aos requisitos estabelecidos no artigo 3 da lei federal 11.326 de 24 de julho de 2006 2 agricultura familiar o conjunto de práticas costumes organizações modos de vida e de produção característicos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em regime de economia familiar 3 cooperativa de agricultura familiar aquela legalmente estabelecida cujo quadro de sócios possua apenas cooperados que se enquadrem no disposto do inciso 1 4 agroindústria o estabelecimento destinado a realizar operações caracterizadas como industrialização nos termos da legislação tributária federal e estadual dirigida por cooperativa de agricultura familiar ou a ela associada artigo 3 a implementação das ações a que se refere o artigo 1 observará os seguintes princípios e diretrizes 1 diversificação dos sistemas produtivos 2 inclusão social e produtiva 3 distribuição de renda e justiça social 4 soberania e segurança alimentar e nutricional 5 sustentabilidade ambiental social e econômica 6 prioridade aos processos agroecológicos 7 equidade na execução das políticas inclusive quanto aos aspectos de gênero geração e etnia 8 participação dos beneficiários na formulação na implementação e no controle das ações governamentais a que se refere o artigo 1 9 autonomia e protagonismo das organizações da agricultura familiar 10 assistência técnica de extensão rural educação cooperativista e formação continuada voltada para os cooperados e dirigentes das cooperativas de agricultura familiar nas diversas áreas de conhecimento necessárias ao pleno desenvolvimento das capacidades e potencialidades dos cooperados e das cooperativas 11 fomento a projetos de investimentos para as organizações econômicas com capacidade de autossustentação e desenvolvimento econômico 12 fortalecimento da gestão participativa e articulação em redes artigo 4 as ações do estado voltadas para o cooperativismo da agricultura familiar e da agroindústria terão os seguintes objetivos um apoiar a organização econômica dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em regime de economia familiar dois apoiar incentivar e fortalecer as cooperativas de agricultura familiar incluindo ações de formação fomento crédito e assistência técnica extensão rural visando oferecer melhores condições de produção acesso a mercado gestão de empreendimentos e desenvolvimento organizacional e social três promover a valorização do trabalho coletivo quatro incentivar a prática agroecológica de produção cinco incentivar a agregação de valor a produção rural e a geração de trabalho e renda seis promover a segurança alimentar e nutricional da população em geral sete apoiar facilitar incentivar e fortalecer iniciativas de abastecimento capazes de promover maior participação das cooperativas de agricultura familiar nos mercados e o acesso da população em geral a alimentos saudáveis artigo 5º a implementação das ações de que trate esta lei se dará em consonância com as seguintes políticas um política estadual de desenvolvimento rural sustentável instituída pela lei 21.156 de 17 de janeiro de 2014 dois política estadual de agroecologia e produção orgânica instituída pela lei 21.146 de 14 de janeiro de 2014 três política estadual de apoio ao cooperativismo instituída pela lei 15.075 5 de abril 2004 artigo 6º esta lei entrará em vigor na data de sua publicação deixa eu aparecer senhor presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer iniciar-se a discussão agora em votação senhora deputada deputado de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado vamos chamar o projeto 1039 2019 do deputado coronel Henrique torna obrigatória a inclusão do leite no cardápio da alimentação escolar na rede estadual de ensino relator deputado Zé Reis na sua ausência redistribuímos a matéria a ilustre deputada Silas da Viola consultamos se vossa senência está habilitada presidente nós precisamos apresentar um requerimento para que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de educação para que informe sobre a aplicação do artigo primeiro da lei 16.297 de 2006 que determina a inclusão do leite na merenda escolar e dispõe sobre a divulgação do produto muito bem vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatura senhores deputados de acordo permaneçam como se encontram aprovado o projeto 1071 2019 do deputado professor Irineu dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura de conta bancária para as campanhas solidárias de arrecadação de fundos de espécie que visam tratamento de saúde relator deputado guilherme da cunha consulte se vossa senhora estabilitar emitiu o parecer estou senhor presidente com a palavra vossa senhora aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1071 de 2019 de autoria do deputado professor Irineu a proposição em epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de abertura de conta bancária para campanha solidária de arrecadação de fundos em espécie que visem tratamentos de saúde e compra de medicamentos a menores idosos incapazes e pessoas desprovidas de recursos no estado de Minas Gerais a proposição em epígrafe consoante ao artigo primeiro tem por finalidade assegurar que seja obrigatória a abertura de conta bancária pelas pessoas físicas ou jurídicas antes de iniciar campanha solidária para arrecadação de fundos em espécie que visem auxiliar financeiramente no tratamento de saúde ou compra de remédios voltados à saúde de crianças idosos incapazes ou pessoas desprovidas de recursos no estado de Minas Gerais conforme o artigo segundo do projeto a conta bancária mencionada no artigo primeiro deverá ser apresentada perante o ministério público no estado de Minas Gerais para que este efetue a fiscalização do uso dos recursos arrecadados o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que essa instituição atestará por meio de certidão a veracidade das informações e a falta de recursos para custear o tratamento há também previsão de prestação de contas trimestral e final ao ministério público tudo sob pena de serem tomadas as providências judiciais cabíveis para bloqueio da conta bancária o artigo terceiro da proposição dispõe que no ato de divulgação da campanha o responsável pela conta deva comprovar por meio de certidão referido no artigo segundo que apresentou a documentação necessária o artigo quarto traz requisitos para a campanha de arrecadação de fundos em espécie e sobre a destinação de eventual saldo remanescente verificamos que a proposição encontra óbvios jurídicos que impedem sua tramitação ela pretende trazer atribuições para o ministério público e dessa forma trata de matéria afeta a organização de seus serviços auxiliares o projeto portanto por ser de iniciativa parlamentar viola o parágrafo segundo do artigo 66 combinado com o artigo 122 ambos da constituição estadual que facultam ao procurador geral de justiça a apresentação de projetos que dispõem sobre a criação transformação extinção de cargo e função públicos no âmbito da instituição e dos serviços auxiliares e a fixação das suas atribuições e remuneração ademais a proposição tem potencial para acarretar novas despesas para o ministério público que denota outro vício na medida em que configura a violação à autonomia financeira do referido poder além disso o projeto com objetiva criará atribuições que o ministério público já detém como por exemplo a fiscalização e requisição de informações por força de sua missão constitucionalmente delineada ademais o projeto adentra em matérias de competência legislativa da união quais seja legislar sobre contratos ou direito civil e sobre captação de poupança popular a teor do artigo 22 incisos 1 e 19 da constituição federal conforme restará explicitado a seguir o projeto ao tratar de campanha solidária para arrecadação de fundos em espécie trata de hipóteses de financiamento coletivo ou crowdfunding visto que o caso utilizado pelo autor para ilustrar uma fraude é de financiamento ocorrido por meio de uma plataforma digital e divulgado por meio de redes sociais relativo ao menor diagnosticado com atrofia muscular espinhal cujo numerário para seu tratamento foi em parte utilizado por um de seus genitores para objetivos alheios almejado pela campanha a obrigatoriedade ou não de abertura de conta bancária embora seja objeto do projeto não é o ponto nodal para se buscar evitar fraudes pois no caso ilustrado a plataforma virtual utilizada condiciona a transferência do numerário arrecadado a indicação de uma conta bancária em nome do beneficiário não ouvidamos a existência de inúmeros projetos de lei de igual teor tramitando em outras casas legislativas tais como projetos em Santa Catarina São Paulo Rio de Janeiro e Mato Grosso alguns dos quais com parecer favorável de comissão de condições de justiça não obstante partindo das premissas anteriormente apontadas a proposição não merece prosperar por conter visto de iniciativa e por veicular matérias de competência legislativa da União ressaltamos ainda que segundo a melhor doutrina o crowdfunding é um modelo de financiamento coletivo em que muitas pessoas se reúnem para contribuir financeiramente por meio da internet para a realização de um projeto não é novidade o fato de diversas pessoas se organizarem e unirem para coletivamente engarearem fundos para uma finalidade comum a exemplo das rifas ou de um feito de grande impacto como foi a construção da famosa estátua da liberdade em Nova York no entanto o fenômeno do crowdfunding é recente visto que essa prática ganhou relevância a partir do momento em que a internet possibilitou a interação e o compartilhamento de informações de forma mais rápida e eficiente o caso em exame refere-se a modalidade baseada em doações por meio da qual as pessoas se mobilizam para causas sociais e filantrópicas e que se assemelha muito ao contrato de doação pura nessa modalidade o somatório de pequenas doações individuais pode representar quantia suficiente para que o idealizador do projeto consiga arrecadar quantidade de dinheiro necessária para o desenvolvimento do seu projeto e em que pese a ausência de legislação específica essa modalidade de financiamento coletivo está longe de ser um ambiente desregulado pelo direito afinal a doutrina da legislação específica sobre os contratos de doação perdão sobre os contratos de doação pura são plenamente aplicáveis essa modalidade de crowdfunding de forma que basta considerar cada contribuição como doação individual para sua plena regulação em nosso ordenamento jurídico não vislumbramos finalmente se é possível a interferência legislativa estadual nos aspectos de execução parcial ou inexecução do projeto e nas hipóteses em que haveria valores a serem devolvidos aos doadores individuais seja por atraírem para si a competência da União para legislar sobre direito civil e sobre captação de poupança popular seja porque a solução para tais situações se daria muito mais no campo fático mediante análise de cada caso concreto atraindo a atuação do poder judiciário na solução de eventuais demandas diante do exposto concluindo-se pela antirjudicidade inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei número 1071 de 2019 muito obrigado vossa excelência para discutir o deputado Bruno peço vista senhor presidente vista concedida a vossa excelência vamos chamar o projeto 1156 de 2019 do deputado Leonidio Bolsas que altera a lei 14.009 de 5 de outubro de 2001 dispõe sob incentivo a apicultura e da outra supervidência relator e deputada Celise da Viola consulte se vossa excelência está habilitada a mentir ou parecer em condições presidente com a palavra vossa excelência o projeto de lei em análise altera os artigos primeiro e segundo da lei 14.009 de 2001 o autor na justificação que acompanha a proposição afirma que a apicultura se apresenta como atividade econômica de elevada relevância na qual Minas Gerais tem crescido devido às condições favoráveis do clima da fauna e da flora de seu território que proporcionam a produção de mel e própolis de qualidade ressalta que a apicultura é também de considerável importância para a sustentabilidade da agricultura isso porque as abelhas e outras diversas espécies de insetos são agentes de polinização sem os quais grande parte dos alimentos de que dependemos não seriam produzidos a verba também que todos esses benefícios porém estão ameaçados pelo progressivo desaparecimento das abelhas e demais insetos polinizadores por fim assinala que faz-se necessário fortalecer a cadeia apícola mineira e incentivar a agricultura responsável e de base agroecológica bem como reconhecer a importância da preservação das espécies polinizadora e melíferas para tanto além da estruturação da frente parlamentar da apicultura propomos a atualização da lei 14.009 de 2001 que dispõe sobre o incentivo a apicultura e da outras providências o estado detém competência legislativa sobre a matéria com efeito nos termos do artigo 24 da constituição da república compete à união aos estados e ao distrito federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo e também sobre conservação da natureza defesa do solo e dos recursos naturais proteção do meio ambiente e controle da poluição é importante observar que o poder legislativo compete definir os princípios que permearão a atuação estatal a norma legal pode impor diretrizes a serem seguidas pelo executivo no exercício de suas atividades inclusive no que concerne ao fomento à atividade econômica e de proteção à fauna e à flora no caso em análise a norma legal pretende atualizar a legislação que dispõe sobre diretrizes para incentivo à apicultura e para proteção e preservação da abelha e da flora melífera abrangendo essa preservação às demais espécies de insetos melíferos ou polinizadores nativos além da flora melífera nativa e remetendo tais medidas de incentivo à política estadual de desenvolvimento agrícola de que trata a lei 11.405 de 1994 diante do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 1156 de 2019 é o parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão agora em votação senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos agora o projeto 1210 primeiro turno de 2019 deputado Leonidio Bolsas dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Romaria deputado relator deputado Charles Santos apresentando o requerimento senhor presidente perfeitamente com a palavra vossa excelência senhor presidente através do requerimento solicito que a proposição seja encaminhada à secretaria de estado de governo só um instante senhor presidente o 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 Solicito que seja retirado de pauta, então, senhor presidente. É regimental. Perfeitamente. Deputado, temos o projeto 1220-2019, deputado João Vítor Xavier, reconhece como relevante interesse cultural do Estado a rota Neemeyer, vetor norte no município de Belo Horizonte. Relator, deputado Guilherme da Cunha, consulte-se, vossa excelência, estabilitar e me lhe o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoridade do deputado João Vítor Xavier, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a rota Neemeyer, vetor norte no município de Belo Horizonte. A proposição em análise pretende reconhecer, como de relevante interesse cultural do Estado, a rota Neemeyer. Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, a referida rota é caracterizada pela presença de importantes edificações cujos projetos foram concebidos pelo arquiteto Oscar Neemeyer. O conjunto paisagístico da Pampulha, a cidade administrativa e a catedral Cristo Rei. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, em seu artigo 216, determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O mesmo artigo 216 da Carta Federal estabelece em seu parágrafo primeiro que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E suposto, vale recordar que a atividade de registro e bens materiais têm um papel fundamental na conservação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais. Em Minas Gerais, vigora o Decreto nº 42.505, de 2002, que organiza o registro de bens culturais e materiais por sua inscrição, equivale a dizer, sua descrição em um dos quatro livros de registro, livros dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos lugares. Assim, essa comissão passou a entender que é mais adequada à técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico à terminologia de declaração de patrimônio cultural, relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. A proposição e análise contemplam a terminologia adequada, pois se reconhecem como de relevante interesse cultural do Estado a rota Niemeyer e vetor norte, não havendo, portanto, óbvio-se jurídico à sua tramitação. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõem. Em fácil exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1220, de 2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Sra. Deputada e deputados de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Vamos chamar o projeto 1227, de 2019. O deputado Elismar Prado autoriza o Poder Executivo a perguntar com o município de Carneirinho o imóvel que especifica. Relator, deputado Zé Reis. Na sua ausência, redistribuímos a matéria à deputada Celise da Viola. Consultamos se a V. Exª tem condições de mentir ou parecer. Nós vamos precisar apresentar um requerimento, presidente, para que seja encaminhado ao autor para que nos envie cópias do inteiro teor atualizadas dos registros de imóveis objetos da permuta pretendida, bem como providencia e avaliação dos referidos bens de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Secretaria de Estado de Governo, para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel de propriedade do Estado e se há algum óbvio a transferência do domínio pleiteada. E também a Prefeitura Municipal de Carneirinho, para que informe sobre a situação efetiva do imóvel de propriedade do município e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteada. Esse é o requerimento, presidente. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Srs. deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento. Temos agora o projeto de lei 1244-2019, de autoria do deputado Oswaldo Lopes, dispõe sobre a criação de cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais no Estado. Relator, deputado Charles Santos, consulte-se, V. Exª. Está habilitado e emitiu o parecer. Habilitado, Sr. Presidente. Uma palavra, V. Exª. O projeto de lei em epígrafe dispõe, em seu artigo inaugural, que, abre aspas, fica autorizado a criação do cadastro estadual de protetores e cuidadores de animais no Estado. Fecha aspas. Para tanto, a proposição busca definir que se classifica como cuidador e protetor de animais. O projeto dispõe que a responsabilidade sobre a criação do cadastro caberá à Secretaria de Estado do Estado do Meio Ambiente. Estabelece também que a finalidade do cadastro é dar e regulamentar benefícios dos programas públicos gratuitos fornecidos pelos órgãos públicos estaduais ou municipais relativos aos processos de castração, vacinação e atendimento emergencial de animais que estejam sob os cuidados dos referidos protetores ou cuidadores. Por fim, dispõe que os cuidadores e protetores deverão manter arquivo para eventuais inspeções pelos órgãos competentes. O caput do artigo 225 e o seu parágrafo 1º, inciso 7, da Constituição da República, preceituam que compete ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para futuras gerações, bem como o de proteger a fauna, sendo vedada qualquer prática que coloque em risco a sua função ecológica ou submeta os animais à crueldade. Conforme as normas de repartição de competências legislativas da própria Constituição, tanto a União como os Estados e os Municípios e o Distrito Federal têm competência para legislar sobre os animais, devendo à União editar normas gerais sobre a matéria e os Estados e Municípios suplementarem tais normas no que couber, observando-se seu espaço de atuação e a predominância do interesse regional ou local ao tratar do assunto. Entretanto, a análise da proposição em epígrafe revela alguns dispositivos que incorrem em vício constitucional. A fixação de critérios e condições para cadastramento e identificação de cuidadores e protetores de animais do Estado, entre outras exigências, demandarão do poder público responsável a instituição de aparato administrativo para gerir o credenciamento dos interessados, bem como para fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo particular. Trata-se de atividade governamental típica, sobre a qual, em razão do princípio da separação dos poderes do Estado, não caberia lei de iniciativa parlamentar de expor. Contudo, o projeto contém matéria que poderá amparar a formulação de uma política pública específica para tais animais. Afim de sanar os vícios mencionados e aprimorar a proposição e exame, visando também a consolidação de nossa legislação, entendemos ser mais adequado inserir uma diretriz na Lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, que, abre aspas, dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos, fecha aspas, e disciplina matéria assemelhada, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer redigido. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.244, de 2019, na forma do substitutivo nº 1 a ser apresentado. Substitutivo nº 1 acrescenta artigo à Lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção, a identificação e o controle populacional de cães e gatos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à Lei nº 21.970, de 15 de janeiro de 2016, o seguinte, artigo 8º A. Artigo 8º A. O Estado poderá conceder aos cuidadores e protetores de animais cadastrados na forma de regulamento, preferência em programas públicos de castração, vacinação e atendimento de animais. Parágrafo único, para fins do disposto nesta lei, consideram-se cuidadores e protetores de animais as pessoas físicas residentes no Estado que, de forma frequente, cuidem de animais comunitários e os alimentem, ou que acolham animais de forma definitiva, ou para intermediar a adoção, recolhendo-os das ruas e providenciando os cuidados necessários ao seu bem-estar. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, este ao parecer, senhor presidente Dalmo. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer, encerra-se a discussão, em votação o parecer. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de limio 269-2019, deputado Alencar da Silveira Júnior, dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder a doar ao município de Itabirito. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, vossa excelência, está habilitado. Apresentando o requerimento, senhor presidente. Requerimento com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, o deputado que, este que subscreve, na condição de relator do projeto de lei 1269-2019, que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar ao município de Itabirito. Requer, vossa excelência, nos termos do artigo 301 do regimento interno, que seja a proposição encaminhada, um, à Secretaria e Estado de Governo, para que se manifeste sobre a viabilidade da matéria, informando a esta casa se o trecho rodoviário está corretamente definido no texto do projeto e, se há algum óbvio, se a transferência de domínio pleiteada. Dois, a Prefeitura Municipal de Itabirito, para que se posicione sobre a matéria, assim baixamos em diligência o projeto de lei 1279-2019, senhor presidente. Obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhora deputada e senhores deputados, de acordo com o requerimento, permaneço como se encontra aprovado. Projeto 1279-2019, deputado Inácio Franco, autoriza o poder executivo a doar município, de tiros, imóvel que especifica, relator do deputado Zé Reis. Redistribuímos a matéria, ilustre o deputado Bruno Engel. Consulta-se, vossa excelência, estabilitar e mentir o parecer. Senhor presidente, vamos apresentar um requerimento. Perfeitamente. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 1279-2019, de autoria do deputado Inácio Franco, autoriza o poder executivo a doar município de tiros, imóvel que especifica, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada ao autor, para que nos envie o memorial descritivo da área a ser desmembrada, indicando a partir de levantamento topográfico, suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelece as normas da ABNT, a Secretaria de Estado de Governo, para que informe-se a Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice à transferência de domínio em pleiteado. Muito obrigado, vossa excelência. Em votação, requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneço como se encontra aprovado. Projeto 1288, deputado Sábio Souza Cruz, autoriza o poder executivo a doar as unidades básicas de saúde aos municípios habilitados. Relator, deputado Charles Santos. Consulte-se, vossa excelência, está habilitado para emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Projeto de lei 1288, de 2019, de autoria do deputado Sábio Souza Cruz, visa autorizar o poder executivo a doar as unidades básicas de saúde, UBS, aos municípios habilitados, classificados e que receberam parcialmente incentivo estadual para o financiamento de sua construção. A doação pode ocorrer, independentemente do estágio de construção da unidade, sendo que o bem, uma vez recebido pela municipalidade, deverá ser destinado à prestação de serviço público de saúde. Os entes deverão manifestar seu interesse em até um ano contado da publicação da lei autorizativa. Em sua justificação, o autor esclarece que, diante da impossibilidade de o Estado arcar com o repasse dos recursos acordados para a construção das unidades básicas de saúde, mostra-se necessário promover a transferência definitiva de domínio sobre as benfeitorias realizadas para tal fim, de modo a possibilitar aos municípios interessados a regularização da situação relativa aos imóveis. Inicialmente, cabe sublinhar que a matéria em exame não constitui assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte dos Estados-membros, nos termos do que estabelece o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, que lhes faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo dos demais entes federativos. Ademais, é importante esclarecer que a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada à mesa da Assembleia e aos titulares dos poderes executivos e judiciários do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da proposição por membros ou comissões deste Parlamento. Além disso, é imperativa a subordinação da transferência ao interesse público, devidamente justificado. Cuida-se, aliás, de princípio de observância obrigatória pela administração estadual, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em que esta Assembleia autoriza, alienação de bens do Estado, a existência da proteção de tal interesse é aferida a partir da destinação assinalada. Com efeito, a providência vislumbrada no projeto em análise está assentada no propósito de regularizar a situação relativa à execução nos termos de compromisso firmados por municípios mineiros, com vistas à concessão de incentivo financeiro estadual para a construção de unidades básicas de saúde. A interrupção nas transferências de recursos do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde impingiu enorme insegurança à conjuntura de realização de tal política pública, pois os municípios se viram impossibilitados de dar andamento às obras ou mesmo de aproveitar as benfeitorias já realizadas para a disponibilização à população de outros meios de prestação à saúde pública. Não há dúvidas, portanto, de que a reivindicação em exame atende ao primado do interesse público. Todavia, a autorização pretendida não diz exatamente a respeito à doação de unidades básicas de saúde, uma vez que estas não foram concluídas ou, caso tenham sido, já integram o patrimônio dos municípios destinatários. Na verdade, o que a proposição almeja possibilitar é a transferência da propriedade das benfeitorias ultimadas nos terrenos dos municípios beneficiários, com base em incentivos financeiros e estaduais. Ainda, é indispensável que se determinem os bens a serem doados e os donatários contemplados, não podendo esta Assembleia atribuir autorização genérica, sob pena de impor o esvaziamento do papel constitucional otorgado ao Poder Legislativo, para avaliação concreta e casuística do atendimento ao interesse público. No intuito de delimitar as benfeitorias alienáveis e os entes habilitados, é preciso mencionar os anexos das resoluções 3.561, de 7 de dezembro de 2012, e 3.771, de 12 de junho de 2013, da Secretaria de Estado de Saúde, que estabelecem as normas gerais de adesão, execução, acompanhamento, controle e avaliação do processo de concessão de incentivo financeiro para a construção de unidades básicas de saúde. Consta de tais anexos a relação de municípios contemplados e a indicação do recurso público empenhado. Tendo isso em vista, embora não haja impedimento à tramitação da matéria, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com o propósito de esclarecer o escopo do projeto e adequar sua redação à técnica legislativa. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de Lei nº 1.288, de 2019, na forma do substitutivo número 1 a ser redigido. Substitutivo número 1. Autorizo o Poder Executivo a doar os bens que especificam os municípios beneficiários de incentivo financeiro estadual para a construção de unidades básicas de saúde. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar aos municípios listados nos anexos das resoluções 3.561, de 7 de dezembro de 2012 e 3.771, de 12 de junho de 2013, da Secretaria de Estado de Saúde, as benfeitorias realizadas com incentivo financeiro estadual concedido para a construção das unidades básicas de saúde. Parágrafo único, os bens alienados com base na autorização de que trata o CAPT serão destinados à prestação de serviços públicos de saúde. Artigo 2º, o município beneficiário de incentivo financeiro estadual para a construção de unidade básica de saúde terá o prazo de um ano contado da data de publicação desta lei para manifestar seu interesse em receber as benfeitorias a que se refere o artigo 1º. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer, encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram, aprovado. Passamos à segunda fase da discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Temos requerimento dessa nossa autoria para que seja retirado de pauta os projetos 53-77-2018, 55-03-2018 e 12-12. Senhora deputada, 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 de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Senhora presidência, gostaria de contar com mais um pouquinho de paciência de todos os parlamentares. Temos aqui bastante ainda projetos, mas nós podemos simplificar aí suas relatorias. A presidência já faculta a vossas excelências, considerando que são matérias que dispensam a apreciação do plenário, para que leiam efetivamente o conteúdo e a finalização de diligência, ou efetivamente quanto ao parecer a ser dado. Com a palavra, vossa excelência, o deputado Guilherme da Punha. Senhor presidente, eu sou membro titulado da Comissão de Minas e Energia, que vai se reunir logo mais às 14 horas para apreciar o projeto de lei número 1205, projeto tão importante para a questão dos servidores do Estado, eu vou precisar me ausentar e gostaria de saber se é possível a gente fazer uma mudança na pauta para que seja apreciado em primeiro lugar nesta fase da ordem do dia, o projeto de lei número 1262, de 2019, do qual sou relator. Vamos colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento... Senhoras e senhores deputadas de acordo, permaneço como se encontra aprovado o requerimento. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, sobre o projeto de lei número 1262, de 2019, eu estou apresentando o requerimento do qual proceda a leitura. O deputado que subscreve, na condição de relator do projeto de lei número 1262, de 2019, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara de utilidade pública a associação da Comunidade Forte de Agricultores Familiares, a FAF, concede no município de Careaçu, requer a vossa excelência, no termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição encaminhada ao autor, para que solicite ao presidente da entidade o envio do Estatuto Constitutivo da Instituição, completo, legível e conumeração sequencial, registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, contendo cláusulas que vedem a remuneração dos seus dirigentes e determine a destinação do patrimônio remanescente em caso de sua dissolução, conforme o artigo 61 do Código Civil Brasileiro. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, deputado de acordo, permaneço como se encontra aprovado. E eu agradeço aos colegas pela gentileza de promover a inversão. Eu preciso me ausentar nesse momento. Desejo a todos um ótimo trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Nós sentiremos falta de vossa excelência, mas tenha certeza que, na próxima reunião, o vossa excelência já está convocado para estar conosco. Vamos agora, então, de uma forma mais sucinta, começar a analisar as matérias que dispensam a preceção do plenário. Eu chamo o projeto 275, turno único, 2015, altera a denominação do Estado de Governador Magalhães Pinto, de autoria do deputado Paulo Lamacchi. Em reunião anterior, foi concedida a vista pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade ao deputado André Quintão, sendo o relator, deputado Bruno Enguer. Continua em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhoras e deputados, senhores e deputados, de acordo, permaneço como se encontro, aprovado. Obrigado. Queremos registrar honrosa a presença do deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, que estará, a partir de agora, conosco para a aprovação das matérias. Vamos chamar o projeto de lei 5.377, do deputado missionário Márcio Santiago, declarado de utilidade e publicização do projeto Pé da Bruta, no município de Pompeu. Relator, deputado Charles Santos, consulta se a vossa excelência está habilitada, emitiu o parecer. É o próximo, esse foi retirado. Esse já retirou? Então, vamos chamar agora os projetos 5.447, do deputado Roberto Andrade, declarado de utilidade pública à Guarda Mirim, de Jequiri, no município de Jequiri. Relator, deputado Celise da Viola, com a palavra para emitir o parecer. Presidente, o projeto cumpre todos os requisitos, e por isso concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer da senhora relatora. Encerra essa discussão agora em votação. Senhora deputada e deputados de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Chamamos agora o projeto 5.47, deputado Leonidio Bolsas, declara de utilidade pública, situação de amigos, usuários, medicamentos excepcionais. Deputado Leonidio Bolsas, sou relator da matéria. Obrigado. 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 Manifesto também que estou emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, uma vez que toda a documentação exigida pela lei federal encontra-se devidamente, regularmente apresentada. Isso é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer. Agora encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhora deputada, senhores deputados de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Chamaremos agora o projeto 620 do deputado Tiago Cota, declara de utilidade pública, vista a legro, futebol clube, relator deputado Charles Santos, consulta se a vossa senhora está em ponto mentir o parecer. Sim, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, o projeto também atende todos os requisitos, por isso concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, deputado de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto 670, deputado Cristiano Silveira, declara de utilidade e publicização de pais e amigos no município de Itabira. Relatora, deputado Celise Laviola, com a palavra para emitir o parecer. O projeto cumpre todos os requisitos, se necessário apenas uma adequação da proposição para corrigir o nome da entidade constante no estatuto. Então, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1, desse é o artigo 1º, a seguinte redação. O artigo 1º fica declarada de utilidade pública, associação de pais e amigos dos surdos de Itabira. A pazita concede no município de Itabira. É o parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada e deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 800-2019, de autoria do deputado Mauro Tramonte, declara de utilidade pública, o caminho em cantinho da paz, com sede do município de Santa Luzia. Relatora, deputada Celise Zaviola, com a palavra para emitir o seu parecer. Observamos que foram cumpridos todos os requisitos, presidente, por isso concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 800-2019. É o parecer, presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer da senhora relatora. Incerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada e deputada de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer. Temos agora o projeto 1036, de autoria do deputado André Quintão, declara de utilidade pública, centro espírita do Fobrezerro de Menezes, no município de Belo Horizonte. Sou relator da matéria. Estou, militar, emitiu o parecer. Manifesto também pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, uma vez que o autor preencheu os devidos exigências da lei federal. Assim sendo, não há como não atender o seu pedido. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação. Senhora deputada e deputados, de acordo com o parecer, permaneça como se encontra. Aprovado. Temos o projeto 1104, de autoria do deputado Cássio Soares, da denominação escola localizada no bairro Cantinho do Céu, no município de Mutum. Relator, deputado Charles Santos, passamos a palavra à Vossa Excelência. Senhor presidente, estamos baixando em diligência para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado e Governo, a fim de que se manifeste sobre a denominação pretendida e informe se existe no município de Mutum outro próprio estadual com a denominação que se pretende dar ao referido educandário. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação a proposta feita pelo senhor relator. Senhora deputada e deputados, de acordo com o ministro, como se encontram, aprovado. Temos o projeto 1.141 do deputado Alencar da Silveira Júnior, dado a denominação em viaduto localizado no anel rodoviário Celso Mello Azevedo, no município de Belo Horizonte. Sendo o relator, deputado Charles Santos, consulta-se, Vossa Excelência, está em condições de me tira o parecer. Sim, senhor presidente. Baixando também aqui em diligência para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, a fim de que se manifeste sobre a denominação pretendida, informe se existe no município de Belo Horizonte ou do próprio estadual, com a denominação que se pretende dar ao referido bem. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto por Vossa Excelência. Senhora deputada e deputada, de acordo com o permanência, como se encontra, aprovado. Temos o projeto 1.143 da deputada Ione Pinheiro, declara de unidade pública, o CIRRO, Sociedade Autoesportiva, conselho de município de Jabuticatil, Tubas. O relator, deputado Charles Santos, consulta de Vossa Excelência, está em condições de emitir o parecer. Senhor presidente, apresento o requerimento, a fim de que a proposição seja encaminhada à autora, para que solicite ao presidente da entidade a adequação no artigo 51 do seu estatuto constitutivo, ao artigo 61 do Código Civil Brasileiro, que determina na hipótese de dissolução de associação o repasso do patrimônio remanescente à entidade de fins não econômicos. Esclarecemos que essa alteração deve ser registrada em cartório. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento de diligência proposto pelo relator. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto 1.163, deputado Tadeu Martins Leite, declara de utilidade pública, situação comunitária, os moradores do bairro de São Francisco. Relator e deputada Celise da Viola, com a palavra para emitir o parecer. Nós vamos apresentar um requerimento, presidente, para que a proposição seja encaminhada ao autor, para que solicite ao presidente da entidade o envio de novo atestado, declarando que os cargos de sua direção não são remunerados, e que os diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto nos incisos 3 e 4 do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhora deputada, deputada, de acordo permanece como se encontra, aprovado. Temos agora o projeto 1.185, do deputado Duarte Bichir, declara de utilidade pública albergue, se oferecido de Assis, da município de São Tiago. Relator, deputado Charles Santos, com a palavra para emitir o parecer. Senhor presidente, uma vez que o projeto atende aos requisitos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade o projeto de lei 1.185, de 2019, na forma apresentada. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o parecer, em discussão o parecer, encerra essa discussão, em votação. Senhora deputada, deputado de acordo, permanece como se encontra, aprovado. Temos agora o projeto 1.195, do deputado Bosco, que declara de utilidade, publicação, proteção, assistência e condenado de Araxá. Relator, deputada Silisa da Viola, quem passamos a palavra para emitir o parecer. Vai ser necessário, presidente, um requerimento dirigido ao autor para que ele solicite ao presidente da entidade a supressão do artigo 68 de seu Estatuto Constitutivo, pois contém expressão religiosa, uma vez que o inciso 1 do artigo 19 da Constituição da República veda a aliança entre o Estado e entidades religiosas e o título de utilidade pública é uma aliança entre poder público e instituições privadas sem fins lucrativos. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Senhora deputada, de acordo com o ministro, como se encontra, aprovado. Temos o projeto de lei nº 1.206, o deputado João Leite, Decário de Utilidade Público e Instituto Consagrado de Medicina Avançada do município de Belo Horizonte, relator, deputado Charles Santos, a quem passamos a palavra para emitir o parecer. Senhor presidente, será necessário que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade, um, o envio de novo atestado declarando a idoneidade de seus atuais diretores em atendimento ao disposto no inciso 4 do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Dois, a alteração do artigo 36 de seu estatuto constitutivo com a finalidade de vedar expressamente, sem exceção, a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3 do artigo 1º da referida Lei nº 12.972, de 1998. Esclarecemos que a alteração estatutária deve ser registrada em cartório. Este é o requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Chamo agora o projeto 1.216, 2019, de autoria do deputado Coritinho, de cara de utilidade pública, estação Ceará Futebol Clube, no município de Nova Serrana. Sou relator da matéria, estou em condições de emitir o parecer, e tendo em vista a documentação acostada, não há óbice para não deixar de atender o projeto, de acordo com a Lei Federal nº 13.019, de 2014. Assim sendo, estou emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão o parecer, encerra essa discussão agora em votação. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Vamos chamar o projeto 1.217, o deputado Tadeu Martins Leite, declara de utilidade pública, estação comunitária, Nossa Senhora da Conceição, no município de Engenheiro, Navarro. Sou relator, deputado Zé Reis. Avocamos a relatoria para emitir o parecer, faço da forma seguinte, através de um requerimento, para que seja baixado, inclusive, ao autor, para que possa providenciar, inclusive, a proposição, conforme estabelece o artigo 1º, artigo 24, do Estatuto, devendo, inclusive, por esta forma, manifestar a sua dissolução, da referida associação e hipótese, e, principalmente, que a entidade não tem fins lucrativos. Este é o nosso requerimento. Senhora deputada, deputados de acordo com o requerimento, permaneço como se encontra, aprovado. Projeto de lei 1.219, deputado Tadeu Martins Leite, declara de utilidade pública, estação, agricultor e estabilhador da comunidade Lagoa da Orada, relator, deputado Zé Reis, passamos a palavra, como relator, deputado Celise Laviola. Nós vamos precisar apresentar um requerimento? Pois não, palavra vossa excelência. Para que seja encaminhada ao autor, para que solicite ao presidente da entidade, o envio de novo atestado, em que o signatário declare, por seu próprio saber, que os cargos de direção de instituição não são remunerados e que seus diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto nos incisos 3 e 4 do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Srs. deputados, de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Chamamos o projeto 1.221 de autoria do deputado Gustavo Valadares, dado a denominação à ponte localizada ao quilômetro 272.5 da rodovia 010 do município de Serra Azul de Minas. Relatora e deputada Celise da Viola com a palavra para emitir o parecer. Também vamos encaminhar, vamos baixar a inteligência, deputado, um requerimento para que o autor esclareça se o nome que pretende dar ao próprio público é José Barreto, conforme consta no corpo da proposição, ou José Barroso, que é a denominação mencionada na justificação. E a Secretaria de Estado de Governo, para que se manifeste sobre a denominação pretendida. Informe se a referida ponte já possui nome oficial e comunique se existe no município de Serra Azul de Minas outro próprio estadual com o mesmo nome. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Srs. deputados, de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. O projeto 1.230, deputado Gustavo Aladares, declara de utilidade pública e estação comunitária, Morro do Pilar, no município de Morro do Pilar. Relator do deputado Celise da Viola, quem passamos a palavra para emitir o parecer. Cumprido todos os requisitos exigidos por lei, presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.230, 2019. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Srs. deputados, Srs. deputados, de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Projeto de lei 1.234 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, dada a nominação e difícil destinada ao Ministério Público do Estado em Belo Horizonte. Sendo o relator do deputado Celise da Viola, com a palavra para emitir o parecer. Verificando que a denominação está de acordo com a legislação, o Procurador-Geral de Justiça enviou a essa Assembleia o ofício que solicita o encaminhamento da proposição para atribuir ao edifício destinado do Ministério Público o mesmo nome, a mesma denominação. Opinamos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1.234, na forma apresentada. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerro essa discussão agora em votação. Sra. deputado, deputados de acordo, permaneço como se encontra, aprovado. Projeto de lei 1.254, de autoria do deputado Cássio Soares, declaro de utilidade por suciação de moradores do bairro Xanguilar 1 e 2, no município de São José da Barra. Relator, deputado Zé Reis, redistribuindo a matéria ao deputado Bruno Enger. Consulto-se, V. Exª. Estabilitar e emitir o parecer. Sr. Presidente, o deputado que se subscreve na condição de relator do projeto de lei 1.254, de 2019, de autoria do deputado Cássio Soares, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do bairro Xanguilar 1 e 2, com o sede do município de São José da Barra, requer a V. Exª, nos termos do artigo 301, regimento interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade o envio de um novo atestado comprovando, sem ressalvas, e de próprio conhecimento declarante que a entidade está em funcionamento há mais de um ano, que os cargos de sua direção não são remunerados, seus diretores são pessoas idôneas em atendimento ao disposto nos incisos 2º, 3º e 4º do artigo 1º da Lei nº 2.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, a supressão do parágrafo único do artigo 49 do seu Estatuto Constitutivo, com a finalidade de vedar especialmente, sem exceção, a remuneração de seus dirigentes, a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto no inciso 1º do artigo 1º da referida lei. Esclarecemos que o atestado deve ser assinado por uma das autoridades elencadas no parágrafo único do artigo 1º da referida lei. A alteração estatutária deve ser registrada em cartório. A personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio do carimbo de registro de seu estatuto ou de certidão declaratória do cartório de registro de pessoas jurídicas. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, deputados de acordo, permanece como se encontra aprovado. Projeto de lei nº 1.256, de autoria do deputado Léo Portela, da nova redação, a emenda, e o artigo 1º da lei nº 11.594. Deputado relator, Bruno Engel, com a palavra para emitir o seu parecer. Senhor presidente, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 1.256, de 2019, de autoria do deputado Léo Portela, que dará uma redação emenda do artigo 1º da lei nº 11.516, de junho de 1994, que declara de dignidade pública a Associação Brasileira Comunitária e de paz para a prevenção de abuso de drogas. Abraço, concede no município de Belo Horizonte. Requeiro a vossa excelência, nos termos do artigo 301, regimento interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da associação a inclusão no parágrafo único do artigo 24, seu estatuto constitutivo, do presidente de honra da entidade, a fim de vedar também a remuneração deste cargo, que nos termos do artigo 17, no mesmo estatuto, constituiu nos órgãos da administração, em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da lei nº 2.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Esclarecemos que essa alteração deve ser registrada em cartório. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada e deputados, de acordo permaneça como se encontra, aprovado. Chamamos ao projeto 1.257, turno único, o deputado Gairco Franco, Decada de Utilidade Pública, Loja Amazônica, no Estrela de Carandaí, no município de Carandaí. Relator, deputado Bruno Henrique, com a palavra para emitir o seu parecer. Sr. Presidente, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 1.257, 2019, de autoria do deputado Gairco Franco, que declara de utilidade pública a Associação Loja Amazônica Estrela de Carandaí, com sede do município de Carandaí, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do rendimento interno seja a proposição encaminhada ao autor para que solicite ao presidente de identidade a comprovação de sua personalidade jurídica em atendimento ao disposto do inciso 1º do artigo 1º da lei nº 2.972, de 27 de julho de 1998, a inclusão em seu estatuto constitutivo do rol de finalidade da Associação em atendimento ao disposto no artigo 1º da lei suplicitada, que requer para a declaração de utilidade pública que suas atividades tenham como fim exclusivo servir desinteressadamente à coletividade, a inclusão em seu estatuto constitutivo de cláusula que vede expressamente sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência dos incisos 3º do artigo 1º da lei nº 2.972. Esclarecemos que as alterações estatutárias devem ser registradas em cartório, que a personalidade jurídica das associações pode ser comprovada por meio do carimbo de registro do seu estatuto ou de certidão declaratória de cartório de registro de pessoas jurídicas. Muito obrigado, Valdir. Nós vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, deputada de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Projeto de limão, 260, o deputado Ulisses Gomes, declara de utilidade pública, Instituto Mineiro de Formação Profissional, com sede no município de Cambuí. Sou relator da matéria. Estou baixando em diligência para que seja solicitada ao presidente da entidade a alteração do inciso 1º do artigo 26 do Estatuto Constitutivo, com a finalidade de vedar expressamente, sem exceção, a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, deputados de acordo, permaneço como se encontram. Aprovado. Temos agora o projeto de lei nº 1.266, do deputado Noraldino Júnior, declara de utilidade pública, loja maçônica Joaquim Gonçalves Ledo, no município de Juiz de Fora, relator, deputado Zé Reis. Na sua ausência, redistribuímos a matéria à ilustre deputada Celise da Viola para emitir o seu parecer. Nós vamos apresentar um requerimento, presidente, pedindo a inclusão para que a proposição seja encaminhada ao autor para solicitar a inclusão em seu Estatuto Constitutivo do rol das finalidades da associação, em conformidade com o disposto no artigo 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, e a supressão do item A do artigo 7º, fim de afastar o caráter religioso da entidade. Então, esse é o nosso requerimento. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pela relatora. Sra. deputada e deputados, de acordo com a ministra, como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto de lei 1.200... Como é de nossa autoria, passamos à presidência, a deputada Celise da Viola, para chamar o projeto 1.267, em turno único. Projeto de lei 1.267, de 2019, turno único, declara de utilidade pública, sociedade desportiva, e Huracan, futebol clube, com sede no município de Itajubá, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, relatoria do deputado Zé Reis, que a avó, para mim, a relatoria, na ausência do deputado Zé Reis, encaminhou um requerimento para o autor, para que a proposição seja, para que solicite ao presidente da entidade a adequação do artigo 22 de seu estatuto constitutivo ao artigo 61 do Código Civil Brasileiro, que determina, na hipótese de dissolução de associação, o repasso do patrimônio remanescente à entidade de fins não econômicos. É o requerimento, presidente. Em votação, o requerimento. Senhores deputados, senhoras deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, V. Exª. Vamos agora ao projeto de lei 1270, deputado Alencar da Silveira Júnior, da denominação AMG10, no município de Serro de Minas, Serro ao município de Conceição do Mato Dentro. Sou relator da matéria, estou baixando a diligência para que seja encaminhada a secretaria do governo para que se manifeste a concordância do pedido, ora, requerido. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação o requerimento. Senhora deputada, deputada de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto de lei, de autoria do deputado Virgílio Guimarães, 1.274, Decada de Utilidade Pública e Estação Comunitária do Bairro Vermelho, no município de Espinhosa. Sou relator da matéria, estou, tenho condições de emitir o parecer, examinando toda a documentação anexada ao referido projeto, manifestamos que está de acordo com a Lei Federal 12.972, de 1998. Nada tem a acrescentar. Assim sendo, estamos emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Vamos colocar em discussão. Encerra-se a discussão agora em votação. Senhora deputada, deputada, de acordo com o parecer, permaneça como se encontram, aprovado. Temos agora o projeto 1.276, de autoria do deputado Tiago Cota, Decada de Utilidade Pública e Instituto Tampolim, com sede no município de Ouro Preto. Sou relator da matéria, estou baixando a inteligência para que seja encaminhado ao autor, para que solicite ao presidente da entidade a alteração do parágrafo 1º, parágrafo 1º do artigo 32 do seu estatuto, com a finalidade de vedar, especialmente sem exceção, a remuneração dos seus dirigentes. Este é o nosso requerimento. Vamos colocar em votação. Senhora deputada, deputado, de acordo com o requerimento, permaneça como se encontram, aprovado. Temos o projeto 1.277, do deputado Tiago Cota, que declara de Utilidade Pública e Estação dos Agricultores Familiares do Café, de Caratinga. Relator, deputado Charles Santos, a quem passamos a palavra, a vossa excelência para emitir o parecido. Senhor presidente, estou apresentando o requerimento. Perfeitamente. Baixando em diligência, para que a proposição seja encaminhada ao autor, a fim de solicitar ao presidente da entidade a alteração do artigo 39 do seu estatuto constitutivo, com a finalidade de vedar expressamente, e sem exceção, a remuneração de todos os seus dirigentes, em decorrência do inciso 3 do artigo 1º da Lei nº 12.972, 27 de julho de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Ressalta-se que o artigo 39 veda apenas a remuneração dos membros dos conselhos, enquanto o artigo 21 dispõe que a entidade é administrada pela Assembleia Geral e pela Diretoria, além do Conselho Fiscal. Esclarecemos ainda que essa alteração deve ser registrada em cartório. Este é o requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento, senhora deputada e deputados, de acordo e permaneça como se encontra, aprovado. Temos agora o projeto 1.278, de autoria do deputado Inácio Franco, Decada de Utilidade de Publicização de Moradores e Proprietários do Norte Balneário, Porto Belo. Relatora e deputada Silísio Laviola, quem passamos a palavra, vossa excelência. 1, 2, 7, 8. O projeto está... cumpre todos os requisitos legais exigidos, então, por isso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Muito obrigado. Vamos colocar em discussão o parecer. De vossa excelência, encerra-se a discussão. Vamos chamar em votação. Senhora, senhora deputada e deputados, que estão de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. Chamarei agora o projeto 1.285, o deputado Cristiano Silveira, Decada de Utilidade Pública e Seação Protetor e Assistências Condenadas, APAC, no município de Conceição das Alagoas. Sou relator da matéria, estou apto a emitir o parecer, estou baixando diligência também, para que seja solicitado ao presidente para que possa ser feita a readequação do seu Estatuto Social, conforme estabelecido no artigo 68 da Lei 12.444. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em votação. Senhora deputada e deputados, que estão de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de Lei nº 1294, deputado Tiago Cota, Decada de Utilidade de Pulsação Lar e Amor de Esperança, no município de Contagem, relator, deputado Charles Santos, a quem passamos a palavra para emitir o parecer. Senhor presidente, como também não há nenhum impedimento, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1294, de 2019, na forma apresentada. Muito obrigado. Vossa Excelência, vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhora deputada, senhores deputados, estão de acordo com o parecer. Em votação, aprovado o requerimento. Aprovado o parecer. Vamos agora ao projeto 1295, do deputado Tiago Cota, Decada de Utilidade de Pulsação, Apoio aos Surdos, no município de Ouro Branco, sou relator da matéria. Estou baixando em diligência para que o presidente da entidade proceda às alterações estatutárias, conforme determina a Lei Federal 12972. Também, quanto à personalidade jurídica de associação, não pode ter questão remuneratória. Isso é o nosso requerimento. Senhora deputada, deputados que estão de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerrando a nossa pauta, terceira fase desta reunião, temos um requerimento assinado por este presidente, pela deputada Celise Daviola, produto de uma audiência pública que participamos junto à Comissão de Educação. Eu passo a palavra para que a deputada Celise Daviola proceda à sua leitura, para que possamos justificar a importância dessa importante audiência que iremos fazer aqui com a participação de toda a Comissão de Constituição e Justiça. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada e o deputado que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a declaração incidental de inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 23 da Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, do Estado de Minas Gerais. Declaração esta proferida nos autos da arguição de inconstitucionalidade nº 1-0000-17-001, 03425, dígito 0, barra 004, em 13 de novembro de 2019. A audiência será pautada pelos efeitos da decisão sobre os vencimentos dos diretores de escola, tendo em vista o objeto do aludido parágrafo 4º, opção remuneratória, assegurada aos respectivos servidores e nativos apostilados. É o requerimento que estamos apresentando. Sr. Presidente, eu gostaria de também, como signatária, de fazer o encaminhamento do requerimento para manifestar a nossa preocupação. Eu vou ser bem rápido para manifestar que a deputada Celis e outros deputados também puderam participar de uma importante audiência pública realizada na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia há poucos dias. é respeito, inclusive, da inconstitucionalidade do incidente que foi declarado pelo Tribunal de Justiça de uma lei, da qual foi aprovada no ano passado, do qual também, pelo governo passado, foi requerida a sua inconstitucionalidade e que deu um desfecho agora, no dia 14, pela sua inconstitucionalidade no incidente de inconstitucionalidade. Eu, com a deputada Celise, participando, entendemos, inclusive, tanto a fala dela como a minha, que nós tínhamos como temos que trazer essa questão aqui para a comissão. Porque, quando nós aprovamos a lei que foi garantir o direito de todos em 2015, nós demos a constitucionalidade, inclusive, desta comissão. Então, nós queremos, sim, ter um espaço na própria comissão para discutir os efeitos da sua constitucionalidade. Então, temos, acima de tudo, essa responsabilidade com todos os professores que estão aguardando também essa decisão. Aqui não temos como colocar culpa em nenhum nem outro, conforme nós conversamos naquele dia e pudermos explanar a todos os presentes. Nós queremos um esclarecimento. Temos certeza que muitos contatos, o governador Zema, que está querendo tirar direitos, não entra em nada disso. Nós queremos ter uma discussão transparente, clara, uma vez que, também, nesse excedente de declaração, nós não temos legitimidade para propor, nós temos para discutir, trazendo aqui o procurador-geral, o advogado-geral do Estado, para que possamos criar, efetivamente, um instrumento jurídico para garantir, inclusive, os direitos daquelas que estão encontrando-se numa possibilidade de ser prejudicadas. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Nós estivemos muito juntos aí, foi muito importante a nossa presença na Comissão de Educação. Agora, vamos trazer a discussão para nós. Eu acho que é importante, sim, ter esse compromisso com todos os professores que estão aguardando aí, com certeza, essa decisão. Podemos já sentir, o próprio representante da Advocacia-Geral do Estado esteve conosco e manifestou a sua preocupação. Então, nós queremos, com a presença dos senhores deputados que estão aqui conosco, toda a comissão, para que possamos fazer um debate importante, com responsabilidade e garantia dos direitos de todos. Então, no caminhamento do requerimento, nós estamos fazendo isso também. Eu quero também aproveitar, para encaminhar essa votação, dizer que a importância que a nossa comissão está assumindo. Essa comissão de Constituição e Justiça tem que assumir o seu real papel e aprofundar em questões que dizem respeito à constitucionalidade. Então, aqui, sim, é palco para discutirmos essa questão. Muitas vezes se questionam questões de audiências públicas com relação à comissão de Constituição e Justiça. E hoje, nosso presidente Dalmo Ribeiro nos dá a oportunidade de trazermos para a nossa comissão o que nós debatemos aqui. Então, o assunto é importante. Eu, junto com o deputado Dalmo, estamos acompanhando as diretoras desde o nosso mandato passado. E é importante dizer que o deputado Dalmo vem protagonizando essa história dos diretores há muito tempo. Eu, como presidente da comissão no biene passado, tive a oportunidade de agendar a pedido dele e acompanhar com ele visitas técnicas e audiências junto com a Secretaria de Estado de Educação para discutirmos a situação da remuneração dos diretores, dos apostilamentos. Então, esse é um assunto que ele vem trazendo à pauta há muito tempo. E eu acho que, nesse momento, o debate certo é exatamente aqui na nossa comissão, já que foi levantada uma questão de inconstitucionalidade. e que nós, da Assembleia, nós, antigos, que votamos, mas os novatos também, porque já fazem parte dessa instituição, temos responsabilidade quando se questiona uma lei que aprovamos aqui. Porque, se nós aprovamos aqui, é porque consideramos ela constitucional. E, se consideramos ela constitucional, uma arguição que diz o contrário, nós temos que fazer parte desse debate e defender a nossa posição enquanto instituição, enquanto Assembleia Legislativa. Então, eu convoco os colegas para estarem conosco, para que nós possamos trazer essa discussão para aqui e aperfeiçoar esse debate, para que ele tenha um resultado efetivo. E eu acho que aqui é o espaço correto para a gente conseguir uma resposta positiva, uma resposta que traga, que venha recheada de fundamentação e que traga tranquilidade para os servidores atingidos por essa legislação. Essa é a nossa intenção. Muito obrigado, Vossa Excelência. Então, assim sendo, vamos colocar o requerimento em votação. Senhores deputados, de acordo, permaneço como se encontram, aprovado. Nós iremos fazer todo o esforço, muito embora com a pauta de final de ano, de plenário, de tantas matérias, vamos trabalhar muito a possibilidade de nós reunirmos ainda antes do encerramento do ano. Vamos fazer uma visita ao nosso advogado-geral do Estado para iniciarmos essas tratativas. De qualquer maneira, está aqui a preocupação da nossa Comissão de Constituição e Justiça quanto esta matéria tão importante aos servidores do Estado. Quero mais uma vez agradecer a presença honrosa, da senhora deputada, senhores deputados que estiveram conosco aqui, praticamente com quatro horas de nossos trabalhos, mas, de qualquer maneira, estamos cumprindo o nosso compromisso. Matérias relevantes, importantes, que a nossa comissão tem analisado e, com certeza, tem dado sustentação às outras comissões. Eu franqueio a palavra a algum deputado, a senhora deputada, para manifestar antes do encerramento dos trabalhos. Eu peço até, desculpa aos colegas, devido ao adiantado da hora, mas eu tenho um assunto que eu não poderia deixar de trazer aqui, mesmo porque todos podem ter percebido, e até quem nos assiste, tem um pouco de dispersão minha hoje na reunião. Nós tivemos um sério problema, nós fomos surpreendidos essa noite com uma chuva muito forte no município de Tarumirim, que causou deslizamentos, inundações, enxurradas, alagamentos, muitos desabrigados na cidade. Então, eu precisava justificar isso e também dizer da presteza que o governo teve conosco. Quero agradecer o governador Romeu Zema, quero agradecer o secretário-executivo dele, o Igor Eto, quero agradecer o chefe do gabinete militar, coronel Rodrigo, o chefe da defesa civil, tenente coronel Godinho, a Semig, através do seu presidente Bellini, toda a sua diretoria, que com o Eduardo, que nos atende aqui na Assembleia, prontamente se organizaram para nos ajudar. A Semig já está presente em Tarumirim, a defesa civil já está presente em Tarumirim, e eu quero dizer da minha solidariedade com o nosso povo, representante que sou desse município, e ressalto ainda a responsabilidade do nosso prefeito Marcílio Bonfim, que junto com os vereadores e toda a comunidade local se mobilizou e bravamente conseguiu agilizar tudo isso junto comigo, com o deputado federal, com a Laubi Akel, e já decretou, inclusive, o decreto de situação de emergência, tudo dentro dos padrões legais com o auxílio da defesa civil para fazê-lo. Então, tudo isso, toda essa mobilização foi o povo de Tarumirim, que ainda hoje, se Deus assim permitir, estarei lá junto com eles, dando a assistência necessária, prestando a minha solidariedade. Os nossos municípios, o nosso eleitorado, o povo que nos acompanha, merece o nosso acompanhamento nessas horas mais difíceis. O nosso respeito, solidariedade para o nosso povo de Tarumirim. Muito obrigada. Muito obrigada, Vossa Excelência, também a nossa solidariedade ao querido município e parabenizar a sua preocupação. Eu quero dar um testemunho aqui. Quando nós iniciamos essa reunião, Vossa Excelência, muito preocupada com a situação do seu povo, da sua gente, desde as primeiras horas dessa manhã. E eu tenho certeza absoluta, Vossa Excelência, até agora, aqui conosco, durante quatro horas, seguindo imediatamente para dar a sua presença. A presença de Vossa Excelência no reverido município, com seus amigos, amigas. É muito importante te parabenizar, desejando aí que Vossa Excelência siga com Deus aí e também a nossa solidariedade a todo o município. Muito obrigado a todos. Cumprida a finalidade da reunião, nós encerramos os nossos trabalhos, convocamos os senhores parlamentares para a próxima reunião ordinária de terça-feira. Agradecendo mais uma vez a presença dos senhores parlamentares que aqui passaram desde o início das 10 horas da manhã. Bom dia, boa tarde. Muito obrigado. Encerramos o trabalho. Determinamos, assim, a lavatura da ata originária deste encontro. Obrigado, boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.